Fala gente feliz, tá no ar o podcast Felizólogos, o podcast mais feliz desse Brasil e agora também o podcast mais rico né, porque quem tem um copo Stanley é rico né, então se você tem um copo Stanley, se considere rico e a gente também, porque a Stanley é nosso parceiro aqui, a nossa parceira aqui no podcast Felizólogos agora e a gente tá batendo um papo hoje super legal, você vai curtir demais, vai ser muito mais feliz, esse papo de hoje vai ser legal, como todos os papos que a gente bate aqui, então por gentileza já se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, que é muito importante pra gente crescer aqui no nosso canal do Youtube, pra que a gente possa trazer mais gente legal como essa entrevistada, esse bate-papo de hoje aqui, que eu vou deixar o Fábio Flores apresentar, que eu duvido que ele vai encontrar uma rima. Ah rapaz, é isso aí. Vai lá. Hoje a gente tem a alegria de conversar com ela, que é alegre, inteligente, feliz e meiga, a gente tem a honra de conversar com a Felizóloga, Flávia da Veiga. Ah que lindo. Eu peguei ele aqui, ele tava dizendo que não tinha rima pra conseguir. Não, de verdade, na hora que você falou aqui, eu lembrei, falei, que agora que eu vou falar? Gente, eu vou escrever isso, vou colocar cartaz assim. Flávia, tudo bem? Seja muito feliz, sempre. A gente tá muito feliz em recebê-lo aqui. Também tô muito feliz de estar aqui. Que alegria. A gente que tem essa missão aí de falar de felicidade e hoje a gente tem um especialista nesse assunto aqui, né Fábio? Então, é um assunto que a gente, quando a gente fala, as pessoas acham que é falar da boca pra fora. Não, é um assunto que requer estudo, requer pesquisa, porque felicidade não é só da boca pra fora, né? Felicidade é um... É do coração pra dentro. É do coração pra dentro. É verdade. Felicidade é um estado de espírito. É verdade. E tem uma coisa legal, assim, que a Flávia, ela sensibiliza, ela tá fazendo um trabalho muito grande de sensibilização do mercado corporativo no Espírito Santo pra necessidade de se levar a felicidade pras rotinas profissionais, sabe? Antigamente, tava um assunto distante, etéreo, sabe? Místico. E ela foi trazendo, não, não sei o que, tem ciência por trás disso. E isso é um passo muito bacana. Sabe, quando eu vou pra empresa, eu digo assim, eu digo, olha, primeira coisa que eu vou dizer pra vocês, as pessoas, os empresários, eles não se conscientizam que tem que ter o funcionário feliz, o colaborador feliz. Tem que ter, porque gente feliz não enche o saco de ninguém. Já viu gente feliz encher o saco dos outros? Não enche. Não, inclusive, esses dias eu entrevistei a autora, não sei se vocês conhecem, a Érica, que é autora de um livro que o título é Gente Feliz Não Enche o Saco. Ah, isso eu não conheço. É, vocês têm que entrevistar a Érica. Ela é daqui do estado? Não, não é, ela é de São Paulo. Mas, enfim, é maravilhoso o livro dela. É exatamente isso, Gente Feliz Não Enche o Saco. Sabe, um repórter perguntou ao Chicanismo uma vez, eu disse, por que é que existe o humor? Aí ele disse, o humor existe pra provar pras pessoas que por mais alto que seja o trono, todo mundo usa a bunda pra sentar. Eu acho que foi uma das frases da resposta mais geniais que ele deu na vida. Flávia, você sempre foi uma pessoa feliz? Não. Não. Na realidade, eu aprendi a ser feliz. Em que... Sim, teve algum momento da vida que você se deu conta que você não era feliz? Teve. Então, pode contar a história? Claro. A gente tem muito tempo aqui. A gente tem até amanhã. Ah, que bom. Aqui, o bom do podcast é isso, né? Que ainda é igual a televisão, que você fica... Não, tem 30 minutos. Tem que fazer um intervalo comercial agora. Você não tem intervalo comercial e você vai falando e a gente vai ouvindo e... Então, prepare-se. Pega a pipoca, senta no sofá, prepare-se pra que lá vem a história. Primeira coisa, você se considera uma pessoa feliz de verdade hoje, Flávia? Me considero uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa feliz que tem, vivo, como qualquer ser humano, momentos tristes. Eu tenho momentos de raiva, eu tenho momentos de tristeza, eu tenho momentos de medo. Eu sinto diferentes emoções, mas eu sou uma pessoa feliz. Feliz com uma vida imperfeita, uma vida que me apresenta diversos desafios o tempo inteiro, mas que faz parte dessa trajetória. Inclusive, esses desafios, e eu acho que essa é a grande chave. Quando a gente percebe que a tristeza, a dor e os desafios, eles são elementos na construção dessa felicidade, quando você cria uma capacidade de ressignificar essas coisas, nossa, aí, na minha visão, que foi a minha experiência, foi quando eu encontrei, foi quando eu entendi de verdade a felicidade. Essa foi a grande virada. Mas tudo começou, respondendo, Fábio, tudo começou, na realidade, assim, eu, há cinco anos, empresária, né, a gente já se conhecia aqui, né, do mercado publicitário, uma empresária de sucesso. Você nunca me contratou no mercado publicitário, mas eu... Te contratei, sim. No aniversário da Criativa, você fez um show. É? Para o aniversário. Tá vendo como é mal agradecido? Viu? Você é mal agradecido, tem a maior prática. Gratidão, gratidão faz parte da felicidade. Cara, eu lembro de todos os shows que eu fiz na minha vida, eu não vou lembrar desse show. Aonde foi? Ó, foi no Oasis, em 2001. Eu sei porque foi quando eu voltei para a Criativa. Caramba, foi logo que eu cheguei aqui, Flávio. Pois é, ué, mas... Eu falava besteira pra caramba. Mas eu lembro, me marcou. Gratidão faz parte da felicidade. É, você tá sendo ingrato. É verdade, me perdoa, me perdoa. Não, não, tu peça perdão, agradeço. É, perdão e obrigado. E aí, eu, empresária e publicitária, sócia de uma agência, então, todo aquele glamour da vida publicitária, né? Premiada. Premiada, viajava o mundo inteiro, tinha, assim, acesso a tudo de bom e do melhor. Pensa naquele estereótipo que a publicidade diz que uma pessoa feliz é, né? Aquela propaganda de família margarina, aquela coisa de glamour, né? Instagram. Eu era exatamente aquilo. Eu tinha acesso a tudo que o dinheiro poderia comprar, mas me faltava uma coisa. Felicidade. Na realidade, eu associava a minha felicidade a conquistas. Eu tinha, eu não sabia na ocasião, eu tinha momentos de alegria relacionados a conquistas. Então, eu conquistava um cliente, eu ficava feliz, eu ganhava um prêmio, me sentia, achava que eu estava feliz. Eu conquistava uma nova conta, eu comprava alguma coisa nova. E logo depois, aquilo passava. E aí, vinha um vazio muito grande. Só que, ao mesmo tempo, eu me sentia muito culpada por me sentir assim. Porque minha vida era uma vida maravilhosa. Eu não tinha motivo nenhum para eu me sentir infeliz. E eu me sentia culpada que eu me via diante de pessoas com vidas muito sofridas e que aparentavam a felicidade. Falei, gente, o que que é isso? Mas, na ocasião muito orca rólica, falava, ah, eu vou me preocupar com isso agora não, deixa isso para lá. Tinha um incômodo, mas aquilo não era prioridade para mim. E aí, é interessante, né? Porque eu, como publicitária, eu sempre tive uma vontade muito grande de mudar o mundo. Desde o começo, quando eu comecei a construir meu universo de publicidade, quando eu comecei a acompanhar os festivais, entender realmente o que que eu queria do mundo, eu queria transformar, usar o poder da publicidade para construir novas narrativas, para ajudar a construir um mundo melhor e mais feliz. Eu queria transformar o mundo. Só que eu não sabia que se eu quisesse transformar alguma coisa, essa transformação deveria começar por mim. Se eu quisesse ser um agente de transformação, eu teria que me transformar antes. Tem até uma frase, né, de um poeta que é o Rumi, uma frase linda que ele dizia, quando ele era inteligente, ele queria mudar o mundo. Quando ele se tornou sábio, ele passou a mudar ele mesmo. Então, essa transformação precisava começar por mim e eu não olhei para isso. E aí, parece que quando a gente não faz as transformações, vem o universo e dá uma chacoalhada na gente. No meu caso, a minha chacoalhada foi literal. Eu morava no Grand Park, não sei se vocês se lembram do que aconteceu. Sim, no prédio que caiu. Aquele prédio que teve toda a área comum, né, destruída. Da piscina que caiu. Da piscina. E eu estava em casa, madrugada, 19 de julho de 2016, 3 horas da manhã, a gente escuta aquele estrondo. Quando eu morava no 24º, quando eu olhei para baixo, estava assim, tudo destruído. Primeira sensação que a gente teve, pronto, o prédio vai cair. Então, eu achei que o prédio ia cair e que eu fosse morrer ali naquela noite. E que perderia, morreria todo mundo, minha família toda. E a cada degrau que eu descia, vinha um filminho na minha mente, né, de todos os meus momentos. Aquela sensação assim, meu Deus, o que eu vinha fazendo com a minha vida? E aí, quando dá uma angústia, uma sensação, uma urgência de viver, eu falei, vou morrer com 40 anos, infeliz. O que que eu fiz? E aí, o que que aconteceu ali? Né, dia seguinte, sem casa, sem carro, enfim, fomos morar num hotel. Graças a Deus, todos sobrevivemos, mas me trouxe uma sensação. Isso você, seu marido? Meus dois filhos e minha mãe, e minha gata, Nina, que ficou... Você era casada, hein? Eu era casada. Certo. Minha gata agarrada aqui nas minhas costas, foi família... Sua mãe tinha quantos anos na época? Minha mãe tava com 68. E a boa mobilidade? Bom, é, foi assim... Porque eu imagino que pra sair num horário desse, aquela situação de pressão, não é? Não, e foi assim, uma cena de terror, porque as pessoas desciam, né, gritando. Assim, uma cena de pavor, porque todo mundo, vamos morrer, a gente vai morrer. E foi assim, desesperador. Quando a gente chegou lá embaixo e viu tudo destruído, parecia uma fantasia, parecia que eu tava vivendo um filme. Parecia uma coisa muito surreal. E aí, até tem uma passagem engraçada, já que a gente tá falando, né, de sorrisos de humor. No dia seguinte, 5 horas da manhã, saiu no noticiário, um amigo meu me ligou. E aí ele falou, Flávia, como é que você tá? Me ligou, 6 horas da manhã. Como é que você tá, amiga? Você tá bem? Aí ele falou, você tá bem? Como é que você tá? Eu falei, amigo, tô bem, mas tô assim, tô sem carro, tô sem casa. Minhas roupas ficaram lá, eu saí com a roupa do corpo. Ele, mas você levou sua maquiagem? Você tá com sua maquiagem? Aí eu falei, não, eu deixei minha maquiagem lá. Amiga, sem carro, sem casa, sem casa. Mas tudo bem, mas sem maquiagem? Para, pelo amor de Deus, vou mandar um kit pra você. É receber um kit de maquiagem. Não, Flávia, eu vou interromper você pra te contar uma. Eu fiz muitos shows em plataforma da Petrobras, né? E era assim, deve ter feito uns 25, 30 shows, não lembro a quantidade. E aí eu, numa dessas plataformas, o gerente da plataforma, que chama GEPLAT, o cara era de Aracaju. Era esse cara gozador e tal. E aí eu tinha que voltar no outro dia, o helicóptero não foi buscar a gente, era eu e um cara que trabalhava comigo na Gazeta, que era meu sonoplasta. Era paulista ele. Alessandro Louco, você conheceu, né? Sim. Aí, Louco, o nome dele era Louco. Aí, quando a gente estava lá, o helicóptero não foi buscar a gente no outro dia de manhã. Eu fazia dois shows, eram dois eventos, que eram para as duas turmas, né? Porque a plataforma não pode parar. E aí, eu sei que a gente ficou lá e o GEPLAT, eu disse assim, não se preocupe que o helicóptero vem duas horas da tarde pegar vocês. Que nada, o helicóptero deu quatro horas, cinco horas, o helicóptero não foi, apareceu para pegar a gente. E aí, a gente ficou, voltou para dentro do alojamento e ficamos lá, né? Aí, com um pedaço, tocou o alarme. A gente assistindo um jogo na televisão, tocou o alarme na plataforma. Pã, 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 pã. Abandono da unidade, abandono da unidade. Aí, eu digo, pronto. Meu Deus do céu. Logo comigo vai acontecer uma desgraça dessa, que a gente já via aquelas coisas na plataforma pegando fogo e tal. Aí, quando a gente saiu, eu estava de bermuda e de chinelo, né? Eu estava dentro do alojamento e tal. E aí, quando a gente saiu, eu vi aqueles caras tudo descendo, parecia o Titanic, todo mundo descendo, tudo equipado, né? Com EPI e tal. E a gente tinha devolvido os EPIs. Quando a gente chegou no ponto de encontro da gente, que era no refeitório, aí estava aqueles caras com os olhos saindo pela... saindo aqueles olhos grandões, assim, abuticados e tal. Aí, eu olhei, eu digo, caramba, pelo amor de Deus. Aí, o cara começou a fazer a chamada, o funcionário da Petrobras. O cara era muita empresa contratada, que estava lá também. O cara, é o Sr. Rocinho Macedo. Eu digo, estou aqui. Aí, ele disse, cadê o seu EPI? Eu digo, não, a gente devolveu, porque, infelizmente, a gente ia embora e o helicóptero não veio e tal. Aí, ele olhou e disse, é que você vai passar no fogo como, de sandália havaiana? Eu digo, pronto, estou morto, né? Como é que eu vou passar no fogo de sandália havaiana? Aí, eu olhei para o Alessandro, Alessandro disse, Rocinho, você trouxe a sua carteira? Eu digo, carteira para quem, Berson? Eu disse, para reconhecer o corpo. Eu digo, cara, esse cara é maluco, velho. Vai te lascar o cara no desespero desse cara. Enquanto você falou da maquiagem, eu lembrei dele na hora. Aí, com o Pelasdor, com aquele negócio, abandono em um minuto, em um minuto. Aí, todo mundo correu para o Aliponto. Quando a gente chegou no Aliponto, tinha um cara deitado no chão, assim, o Aliponto, esse já morreu, né? E eu olhava e não tinha fogo, porque a plataforma era de perfuração. Então, não tinha fogo. Eu olhava e não tinha fogo. Aí, o Geplato chegou, viu, aquele 181, tudo enfileirado, assim. Só tinha umas três mulheres. Ele disse, calma, gente, isso aqui é apenas um treinamento de praxe. Ele disse, se eu fui de um ego, se eu tivesse alguma coisa que eu jogava na sua cabeça. Ele disse, se você não sacaneou a gente ontem, hoje é a nossa vez de lhe sacanear. Meu Deus! Ah, não! Mas continua, só interrompeu por causa da maquiagem. Foi muito engraçado esse negócio aí, cara. Só um amigo mesmo. Não, virou piada, virou piada de amigo. Mas aí tem uma outra situação, outra situação engraçada que aconteceu, que a gente foi morar no hotel. Sim. Aí, foi morar no hotel, e, gente, aí um dos segredos da felicidade, que é um dos segredos da prática da gratidão, tudo tem um lado bom. Tudo! Fomos morar no hotel, óbvio que é extremamente desconfortável morar no hotel, mas tem um lado bom ter o café da manhã, tem as coisas boas de morar todos os dias, de acordar todos os dias. E não ter que arrumar a cama. Não ter que arrumar a cama, delícia! E aí, era o hotel que o time do Flamengo ficava hospedado. E o meu ex-marido, na época, era flamenguista fanático. E aí, tá. E aí, a gente soube que o time do Flamengo ia estar hospedado lá, né? E aí, a Cirela liberou a gente para subir no apartamento, para pegar, retirar algumas coisas. E aí, eu cheguei para o Léo e falei, Léo, deixa eu te falar uma coisa. Presta bem atenção, porque só poderia subir uma pessoa. Então, o Léo subiu com mala e tal, e só durante meia hora, porque até então não se sabia se o prédio tinha risco de desabar. E aí, eu falei, olha só, fiz uma listinha, mas de tudo isso, o mais importante é a minha caixinha de maquiagem. Não esqueça a minha caixinha de maquiagem, tá bom? Não, tudo bem, está anotado aqui, pode deixar. Aí, Léo sobe para pegar. Léo me desce com quatro camisas do Flamengo, com um charpe do Flamengo, bandeira do Flamengo. Tipo assim, pensa nas coisas mais desnecessárias. Era para ele subir e pegar só, assim, o que era mais necessário para a nossa família. Aí, eu falei, tá bom, você pegou esse monte de coisa de Flamengo, tá bom, minha caixinha de maquiagem. Esqueci. Filha, mas esqueceu, eu trouxe 523 coisas do Flamengo e esqueceu minha caixinha de maquiagem. Por isso que virou ex, né? Por isso que virou ex, exatamente. Ele não sabe disso, mas esse foi um dos últimos. E aí, beleza. Logo depois, o que aconteceu? Eu entrei no estresse por trauma e eu entrei em depressão. Por conta da caixinha de maquiagem. Por conta da caixinha de maquiagem. O que é um apartamento? É, exatamente. E aí, eu entrei numa depressão, entrei no estresse pós-trauma. Você demorou para se reconhecer em depressão? Não. Ela veio gradativa ou ela veio numa pancada? Ela foi muito rápida. Foi muito rápida. Porque, na realidade, ao mesmo tempo que isso aconteceu, eu tive, nesse meio tempo, eu tive uma labirintite muito forte que me deixou muito aérea durante uns 15 dias, que eu acho que foi da emoção do processo. E eu, 15 dias depois, nesse processo, eu perdi o meu maior cliente. E aí, passando por essa situação, eu tive que demitir metade do meu time. E aí, ainda entrei numa crise financeira. Nossa, olho do furacão mesmo. No olho do furacão mesmo. Aí, num primeiro momento, eu questionei tudo. Eu questionei Deus, eu questionei tudo. Eu falei, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Sabe, eu sou uma pessoa boa, eu sempre quis ajudar as pessoas, sou uma pessoa do bem. Por quê? Você era religiosa nessa... Eu sou uma pessoa que tem muita fé. Sim. Não tenho uma religião específica. Nem nessa época. Nem nessa época. Eu estudo muito, eu estudei budismo, estudei... sou uma pessoa que acredita muito em Deus, segui várias linhas espirituais e acredito muito. Sou uma pessoa que tenho fé. E eu questionei. Falei, por que isso está acontecendo comigo? Não consegui enxergar no momento. Falei, é muito azar. E aí, entrei nessa depressão e quando eu entrei em depressão, como eu era uma pessoa que já vinha numa busca de espiritualidade, eu confesso que no primeiro momento eu fiquei com um certo preconceito comigo mesma. Eu falei, não, eu não quero entrar no antidepressivo, entrei no antidepressivo, eu precisei ser medicada, tomei 30 dias de antidepressivo. Chegou a fazer terapia antes? Eu fazia. Eu já fazia terapia e eu já vinha num processo, fiz terapia a vida inteira. Mas não especificamente para trabalhar essa questão. E aí, eu, nesse processo, eu falei, quer saber? Eu vou começar a pesquisar. Eu vou começar e eu sou muito curiosa. Então, eu adoro aprender as coisas, adoro entender as coisas. Eu falei, eu quero entender como é que eu vou sair dessa depressão. Eu quero entender como que eu posso aprender a ser feliz. Porque eu senti uma urgência. É como se Deus tivesse me dado uma segunda chance. Assim, ó, você tem uma segunda chance. Já que você vai viver, vai viver uma vida feliz? Porque é direito seu de nascença? Então, se vira e vai aprender a ser feliz? E foi o que eu fiz. Eu não sabia. Fui aprender. E comecei, meninos, de verdade, eu comecei assim, no Google. Pesquisando no Google. Como ser feliz? Como encontrar a felicidade? Comecei dessa forma. E comecei. Aí, assiste um vídeo aqui, assiste outro vídeo aqui. Aí, do vídeo, vai para o livro. Aí, do livro, eu li um, dois, três. Quando eu vi, eu estava lendo 73 livros. Quando eu comecei a ver, eu vi que tinha curso. Aí, comecei a fazer um curso aqui. Aí, comecei para os congressos. O curso que você começou? Eu fiz o curso de Yale, de felicidade, da Universidade de Yale. Aí, eu fui para os congressos, fui para o congresso de Miami. Eu fiz aquela pós de, da PUC, aquela pós-graduação. Sim, sim, sim. De realização. Eu fiz o de Berkeley também, de felicidade, felicidade no trabalho. E aí, eu comecei. Mas você já tinha um vínculo com, com as ciências de autoconhecimento antes? Não, não, não. Comecei. Você fez PNL, não fez? Não fiz PNL. É mesmo? Não. Eu jurava que você era da família Indesp. Não, eu sou uma apaixonada pela Luísa, ela é uma querida, eu dou aula, inclusive, lá. Sim. Mas, eu não cheguei a fazer PNL. Eu jurava que você era lá. mas Luísa é uma super querida. Luísa Lopes, maravilhosa. Luísa Lopes, maravilhosa. Deixa eu chamar ela aqui, não, ela é maravilhosa. E aí, e aí, quando eu entrei nesse processo, que quando você começa, assim, vocês já sentiram isso, vocês sentem isso. Quando você começa a estudar isso, você não quer parar. E aí, quando você descobre que existe um mundo à parte, e aí a gente descobre quantas mentiras nos contaram. Como que nossa sociedade foi construída em cima de mentiras sobre a felicidade. Nós temos essa visão de que uma sociedade de consumo capitalista, muito associada a status, a poder, a dinheiro, a acesso a bens materiais. E você como publicitária? E eu como publicitária? Caramba! Gente, vocês não têm ideia do conflito que eu entrei. É sério. E aí, eu comecei, entrei, fui estudar uma linha, descobri um sobrinho de Freud, Edward Berners, que foi o cara que pegou a teoria do tio, isso em 1920, pegou a teoria do tio e começou a implantar, a colocar isso a serviço das marcas. Foi quando ele associou emoções a produtos e serviços. E ali ele começou a publicidade do jeito que a gente conhece hoje, ou seja, você é o que você consome. A sociedade do ter. Então, se eu tenho um carro, ou se eu fumo cigarro, malboro, eu sou mais másculo. Se eu sou uma mulher que usa o Victoria's Secret, se eu sou mais sexy. E aí vai, você vai associando isso, então, se criou-se essa sociedade do ter. Onde o que o meu valor, é valorizado, é tido pelo que eu tenho, e não pelo que eu sou. E isso não contribui em nada com a nossa felicidade. Na realidade, prejudicou bastante. Porque, naturalmente, nós somos seres insaciáveis, se a gente analisar, nossos desejos são intermináveis. E aí a publicidade se valeu disso, produzindo cada vez novos objetos, novos celulares, novos colchões, prometendo cada vez mais prazer. Porque se você me promete que se eu tiver o celular tal, eu vou ser feliz, e eu o tenho. E essa felicidade dura uma semana, e depois cadê essa felicidade? É um poço de frustrações. É um poço de frustrações. E aí, o que você faz? Aí você compra o outro celular, porque você compra o iPhone, daqui a pouco você já quer o outro, porque aquele não te satisfaz mais. E isso acontece em função da nossa adaptação hedônica. Sim. A gente se adapta, a gente se acostuma ao que a gente tem. E isso vale pra tudo. Isso vale pra bem e pro mal. A gente também se adapta às coisas ruins. E só que a gente não sabe disso. Então, a gente deseja cada vez mais. Então, é como se fosse um vício. O que antes dava prazer, passa a não satisfazer mais. Então, por exemplo, isso é muito comum com os salários. Se eu ganho um salário de 5 mil, eu tenho uma vida dentro de 5 mil. Eu recebo um aumento, vou pra 10 mil. Porque tem várias pesquisas que perguntam assim, a quanto você ganha? 5 mil. Quanto que você precisaria ganhar pra ser feliz? Ah, se eu ganhasse 10 mil, eu seria feliz. Aí eles chegam pra pessoa que ganha 10 mil. Quanto você ganha? 10 mil. Quanto você precisaria ganhar pra ser feliz? Ah, se eu ganhasse 20 mil, eu seria feliz. Ou seja, todo mundo quer ser feliz sempre num passo adiante. Porque a gente associa a felicidade a algo longe, distante, um objetivo a ser alcançado. Um lugar pra chegar. Um lugar pra chegar. Um pote de ouro no fim do arco-íris. Como se fosse algo fora da gente. Principalmente hoje, vendo as redes sociais, vendo as pessoas postarem só glamour ali e tal. E o cara, né? Por que esse cara tem e eu não tenho, né? Exatamente. Tanto se você analisar, não sei se vocês já perceberam isso, hashtag felicidade. Pega os posts de hashtag felicidade. É só post ostentação. Só na lancha, com champanhe, andando de Ferrari. Por quê? É a associação. É a associação que as pessoas têm de felicidade. E aí você vê as pessoas, né, os pobres mortais que não têm acesso a isso, falam, hum, eu nunca vou ser feliz. Quando na realidade, não é isso. Na realidade, é estar longe de ser isso. É o lugar que você vai chegar, né? É o jeito que você vai caminhar. É a jornada. Não é o destino. Sim. A felicidade é o trajeto. É a jornada. E isso é tão importante que, por exemplo, a gente tem essa associação de sucesso, né? A gente acha que quando, no dia que eu tiver sucesso, eu vou ser feliz. Tem até aquela frase do Chanashua que ele diz que não é o sucesso que traz felicidade, é a felicidade que leva ao sucesso. Mas isso é muito comum, né? A gente tem essa ideia de que o dia que eu for bem-sucedido, o dia que eu ganhar meu primeiro milhão, o dia que eu for o presidente da empresa, aí eu vou ser feliz. O dia que eu casar com aquela pessoa maravilhosa. E aí tem vários casos, por exemplo, de esportistas. Aconteceu, não sei se vocês sabem, com o Michael Phelps. Michael Phelps, o maior nadador de todos os tempos, o cara queria ser o número um. Conseguiu. Se esforçou, se esforçou, se esforçou. O que aconteceu com o Phelps quando ele chegou lá em cima? Entrou em depressão. Uma depressão seríssima. Ele, Tiger Woods. Por quê? Porque os caras achavam que lá, que naquele pódium seria a felicidade. Mas a felicidade não estava lá. Óbvio que eles tiveram um momento maravilhoso de alegria, de euforia, que é importante também para o processo. Mas não é o destino, não é lá. É todo o trajeto. Eu vejo nessa questão, por exemplo, vende-se muito a ideia, vamos pegar no mundo acadêmico, que um dia, o dia da sua realização é o dia da sua formatura. Cara, quem pensa que só vai ser feliz no dia da formatura e desperdiça tanta coisa? Eu, esse ano, voltei para a faculdade. Voltei sendo aluno. Estou fazendo curso de psicologia. Para mim, ostentação. Hoje, é tirar 10 na prova de psicanálise. Eu tiro foto e posto no Instagram. Isso, para mim, é uma alegria. Eu estou ali. Alegria de você aprender uma coisa nova. A alegria de ser desafiado, de você estar numa semana de prova e ter que dar conta. Inclusive, que eu estava do outro lado do balcão, eu era o opressor que estava com as provas ali, que fazia pressão, fazia todo aquele jogo de terrorismo com os alunos. Hoje, eu estou do outro lado ali e aprendendo, vendo, conhecendo novos colegas, percebendo novos desafios, vendo coisas que eu fazia como professor. Isso não é legal, cara. Eu posso ser melhor se eu fizer por esse caminho aqui. Então, é sendo feliz no caminho. O dia da formatura, lógico, vai ser lindo. Eu vou tirar muita foto com isso. Mas, a cada dia que eu me desloco até lá, eu estou sendo feliz. Eu estou me dando uma oportunidade nessa fase da minha vida de começar de novo num outro caminho, sabe? Então, essa sensibilidade que você provoca a gente a pensar, talvez seja um dos grandes caminhos, assim, para a gente construir mesmo felicidade, reconhecê-la dentro do processo. E outra que você trouxe aí de uma provocação muito interessante, de que alegria não é felicidade. Isso. Eu acho que esse é um ponto. Se a gente pudesse esclarecer, acho que para mim uma das coisas mais importantes nesse processo de felicidade, é esclarecer essa diferença entre felicidade e alegria. Alegria é uma emoção, como qualquer emoção, ela é passageira. Ou seja, ao longo do meu dia eu tenho diferentes emoções. Por exemplo, aqui, nesse momento, eu estou extremamente alegre de estar aqui com vocês. Mas, antes de estar aqui, por exemplo, eu tive momentos de tensão. Porque eu tive uma reunião mais complexa durante a tarde. Então, assim, ao longo do meu dia eu posso sentir raiva, eu posso sentir tristeza, inclusive. Todo mundo sente, né? Eu posso sentir medo. É natural que a gente sinta diferentes emoções. só que, qual é a grande questão que eu percebo hoje? Como as pessoas acham que são sinônimos felicidade e alegria, ninguém é alegre o tempo inteiro. Ponto. Esse é o fato. E aí, cria-se, inclusive, tem até essa visão da felicidade, positividade tóxica. Por quê? Porque acha-se que felicidade é alegria. Ninguém realmente é alegre o tempo inteiro. Mas você pode ser uma pessoa feliz. E aí, é o meu caso, é a minha experiência. eu sou uma pessoa feliz que vivo momentos de tristeza, vivo momentos de dor, vivo momentos muito difíceis. Mas eu sou uma pessoa feliz. Por quê? Na minha visão, felicidade é um estado de ser. Felicidade é uma filosofia de vida. Eu vou buscar aqui uma coisa que bate muito. Você falou aqui uma música crítica do Leone que ele fala sobre isso, essa obrigação de todo mundo estar alegre o tempo todo. Exatamente. Realmente, você não tem essa obrigação de estar alegre o tempo inteiro. e aí, esses dias, eu estava lá, depois da palestra também no Ministério Público, uma pessoa veio conversar comigo e ele falou, Flávio, como é que, eu tenho uma, minha esposa sofre de depressão e ela quer continuar em depressão. Ela fala, não, porque toda essa pressão pela felicidade, eu acho um saco isso, eu não quero ser feliz, eu quero continuar em depressão. O que eu faço? Eu falei, olha, é o direito dela. A escolha é dela, né? A escolha é dela. Por quê? Óbvio que existem ganhos secundários, né? Você fica no papel de vítima e a vítima pode tudo. Então, você tem os ganhos secundários no processo. Ou seja, ninguém é obrigado a nada, ninguém é obrigado a ser feliz, ninguém é obrigado a ser alegre. Mas, o estado, hoje a ciência já mostra que o nosso estado emocional ideal é o estado de felicidade, que é quando nós temos nossa melhor capacidade cognitiva, intelectual, aprendizado, saúde, né? Nós somos mais saudáveis, pessoas mais felizes vivem até nove anos mais, tem um sistema imunológico até 50% mais resistente, pessoas mais felizes têm melhores casamentos, se divorciam menos, são mais sociáveis, têm mais amigos, tem mais do trabalho, né? São mais engajadas, mais criativas, mais inovadoras, mais produtivas, mais resilientes. E, para mim, o mais importante, pessoas mais felizes são seres humanos melhores, porque são pessoas mais generosas, mais altruístas, são pessoas mais felizes, se preocupam com a felicidade do outro, querem contribuir, não enchem o saco. Criam melhores relacionamentos no trabalho, né? Criam melhores relacionamentos. Vou dar um exemplo prático disso. O meu pai era fiscal do estado, ele tinha um salário bom, não é? Então, mas ele tinha um problema, meu pai era alcoólatra. Quando ele bebia, ele virava uma outra pessoa. Quando ele estava bom, ele era a pessoa mais maravilhosa do mundo. Mas, quando ele bebia, ele batia na minha mãe, eu já te contei essa história. E, assim, era uma situação que mudava a vida da nossa família, né? Até os 14 anos, eu não queria saber de nada, a não ser ficar do tamanho dele e não deixar mais ele bater na minha mãe, porque eu via minha mãe apanhar quase todos os dias. Então, era uma situação muito difícil. Para eu ter liberdade de contar essa história, eu tive que pedir autorização da minha mãe, porque meu pai faleceu com 58 anos de idade. Quando ele separou da minha mãe... Você tem quantos vacinas? Eu tenho 55. Quando ele separou da minha mãe, eu tinha 14. Quando minha mãe separou, da última vez que ele foi bater na minha mãe, que eu segurei das mãos dele, e, assim, eu só descobri uma coisa, eu não sabia nem ler direito até os 14 anos de vida. Eu só queria ser do tamanho dele para não deixar mais ele bater na minha mãe. E aí, eu descobri, numa revista Placar, que Zico cresceu mais do que os outros. Era muito pequenininho e fizeram mais exercício. fizeram ele fazer mais exercício para ele crescer. Então, ele cresceu e eu passei a admirar Zico e passei a me inspirar em Zico. Mas não era para ser jogador de futebol, era para ficar no tamanho de meu pai e não deixar meu pai bater na minha mãe. Eu já contei as histórias para o Zico. Um dia, eu almoçava com ele. E aí, no dia que ele se separou da minha mãe, ele falou, segurei, você não vai bater mais na minha mãe. Ele soltou a minha mão, pegou uma arma e apontou para mim, porque ele foi desafiado na frente da família. Meu Deus. E aí, eu achei que eu ia morrer. Eu olhei para ele e disse, pai, faz o seguinte, já que o senhor vai atirar em mim, atira, a bala vai passar por aqui, eu não vou morrer. Porque o seu pai me ensinou a ser homem, esqueceu de lhe ensinar. O senhor é um covarde, homem que bate mulher é um covarde. Ele baixou a arma, começou a chorar, foi para o quarto. E eu olhei para a minha mãe com 14 anos. Se a senhora não sair de casa agora, eu e minha irmã vamos sair, vamos morar com a minha avó. Ela saiu de casa, a vida da gente mudou. Eu comecei a ver a vida por outro ângulo, com um olhar de felicidade, que eu não via até os 14 anos. Quando você falou isso aí, eu comecei a lembrar disso. Quando você olha com um olhar de felicidade, é uma outra coisa. E aí eu comecei a visualizar uma pessoa que eu já conhecia, um velho, que morreu em 2018, ou em 2017, com 94 anos de idade. Não tinha emprego, era caminhoneiro, aposentado, autodidata, poeta, de cordela, e ficava numa roda assim, contando história. Todo mundo ficava vendo aquele velho e dando risada com ele, contando história, que ele já era velho, naquela época, ele tinha 50 e poucos anos, mas já era velho, as pessoas daquela geração. E eu admirava aquele velho, eu dizia, cara, eu quero ser igual a esse velho. Mas eu só vi ver isso depois. Ele lançou um livro de poesia de cordel, eu li, com uma dificuldade imensa, porque eu não sabia ler corretamente, mas decorei, umas cinco poesias daquele livro. E aí, uma professora veio eu declamando na sala, por meus amigos, porque eu queria ser igual a ele, então eu tinha que declamar ali para, aquelas poesias dele, para ver se os meus amigos ficavam ao meu redor. E a professora viu, os meus amiguinhos todos ali, esperando eu declamar a poesia. Aí, disse, você não quer participar do teatro da escola? Não, Rocinho. Ela disse, professora, é tudo que eu quero, mas a senhora não vai deixar, a senhora só deixa quem tira oito, nove, dez. ela disse, mas se você estudar, você vai entrar também no teatro. Aquilo, aquela palavra dela foi que fez eu aprender, né, e terminar os estudos e tal. Tirei oito em uma matéria, educação física, e nove, dez em todas as outras. Porque ali, a gente percebe que o olhar de felicidade, ele, quando te oferecem alguma coisa que você quer muito, né, que é um desejo muito forte, eu descobri que todos nós temos uma capacidade muito grande, né, claro. E aí, cara, assim, minha vida mudou, se transformou a partir dali. Mas eu nunca imaginei que eu ia ser artístico, que eu ia viver do teatro, que eu ia viver do humor, que eu ia viver disso, de tudo aquilo que eu vi naquele velho, que eu visualizei naquele velho, que se tornou meu amigo a partir dali, se tornou meu maior fã, e que depois de muitos anos, de 2011 a 2013, quando eu estava na escolinha do Gugu, sim, no segundo ano do teatro, eu botava trechos de poesia de cordel dele no texto da peça. Nossa! E as pessoas ficavam maravilhadas, porque eram trechos de poesia dele, que eu lia do livro, eu tirava do livro dele e botava ali. Depois de todos esses anos que se passaram, meu pai faleceu, eu virei empresário, eu tive que cuidar, virei o homem da casa, trabalhei feito um doido, com 20 anos, dos 15 aos 20 anos, com 20 anos eu montei a minha primeira empresa, com 30 anos eu tinha uma empresa com 60 funcionários, e meu pai morreu justamente quando eu tinha 30 anos. Então, 28 anos meu pai morreu, tem 27 anos que meu pai faleceu, e eu cuidei do meu pai nos últimos 4 anos de vida dele, cuidei de tudo, saúde e tal, de tudo eu cuidei, eu tenho mais duas irmãs da outra família que ele casou de novo, mas isso tudo para dizer uma coisa, claro, depois desses anos todos passados, esse velho me inspirou para caramba e tal, eu vou para a escolinha do Gugu, trabalhar todo domingo ao vivo com meus ídolos, e eu tinha a oportunidade de escrever os meus textos, porque as pessoas, os redatores não conheciam histórias nordestinas e tal, o personagem do Tonho e tal, eu botava trechos de poesias dele nos textos, aí para eu poder dizer que ele era o autor, que eu não podia dizer, não, eu tirei do livro e tal, aí eu dizia assim, de acordo com o meu padrinho, Antônio Henrique Neto, lá de Picuí, na Paraíba, na minha cidade, professor, a diferença do pobre para o rico é essa, aí eu pum, 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 a poesia do cordel dele, sabe, a mulher dele, dona Severina, me ligava, segunda-feira, e meu filho, Antônio chorou tanto, quando ele viu você declamando aquele trecho de poesia dele, então, as coisas do destino é um negócio muito louco, e o mais doido de tudo, de uma coisa que você falou aí, olha como as coisas são, Flávia, o meu pai morreu com 58 anos, bebia, fumava e tal, fazia, seu Antônio não bebia, mas fumou a vida inteira, com 90 anos, quando ele fez 90 anos, os filhos obrigaram ele a deixar de fumar, ele entrou em depressão, passou um ano em depressão, ele disse, vocês vão se lascar para lá, que eu não vou parar de fumar por causa de vocês não, que eu vou ficar triste, eu vou voltar a fumar, e fumou até o dia que morreu, em cima de uma cama, ele fumava, entendeu? O que é entre nós? Vai viver o quê? Um ano a mais? Você entendeu, Flávia? Essa altura da vida? Não é um bom momento para parar. Não, não é, né? Tudo isso, e aí, quando você conta uma história dessa, para as pessoas entenderem assim, cara, o que é melhor é você ser feliz, sabe? É tudo o que você falou aí, esse velho, ele fazia o que ele queria a vida inteira, ele fez as pessoas serem mais felizes, ele contava as histórias, só escreveu, foi lançado agora um livro dele, depois que ele morreu, a família começou a procurar poesias, eu mesmo tinha umas 30 poesias em casa que ele me dava, escrevia na máquina de escrever, disse assim, leva aí para você, meu filho. Então, tinha eu e um cara que também estudava a vida dele lá, um professor, esse cara tinha umas 50 poesias também inéditas dele, eu mandei tudinho, eles mandaram, reuniram mais de 100 poesias, lançaram um livro agora, agora na pandemia, o quarto livro dele que ele não tinha lançado ainda, o nome do livro é Sem o Pão da Alma, é uma poesia linda, que eu não sei decorar, mas eu declamei em vídeo para homenageá-lo, e a poesia fala justamente que quando Deus, que ele ficou cego o último ano de vida por causa da catarata, quando Deus tirou a visão dele, ele perdeu o pão da alma, cara, Flávia, de você chorar, sabe, olhar assim, dizer, caramba, tirou o pão da minha alma, cara, eu não consigo mais escrever, não vejo, é, o alimento da alma dele, nossa, porque a felicidade dele era ele escrever, ele pegar ali aquela maquininha de escrever dele, aquela pequenininha portátil, sabe, o pai ficava ali escrevendo, a vida dele acabou ali, porque é uma coisa tão simples, né, e por isso que ele escrevia e não queria lançar mais não, ele não queria lançar mais livro não, ele achava, não, tá bom, não quero lançar não, meu filho, eu quis lançar o quarto livro dele em vida ainda, eu digo, vamos, São Antônio, lançar o livro, não, meu filho, eu não quero não, meus filhos já insistiram, mas eu não quero e tal, então, a felicidade está em uma coisa muito simples, é o que você ama fazer, sabe, o que ele amava era escrever, fumar cigarro e tal, e as pessoas tiraram o cigarro, ele tirou a visão, né, tem dois caminhos aí também, assim, interessante, eu acho que a felicidade está nisso que a gente ama fazer, mas também existe a possibilidade de a gente aprender a amar o que faz, sim, sim, a gente aprender a amar o que faz, e aí a gente consegue, dentro de um, no caso, nossos trabalhos recorrentes, do ambiente corporativo, da pessoa perceber um sentido de propósito, um sentido da contribuição dela ali, dentro da cadeia, torna o trabalho dela altamente relevante, talvez ela não percebeu aquilo ali ainda, a gente acabou de entrevistar um garim, que ama o que faz, aqui antes da Flávia, a gente entrevistou um garim, que é maratonista, o garibolt, o cara é garim, e ele, as duas coisas que ele mais ama no mundo é ser garim e correr, e ser maratonista, quer dizer, uma coisa muito simples, mas ele é feliz fazendo aquilo, e esse é um ponto tão importante, porque um dos princípios, uma das bases para a felicidade é exatamente você ter um propósito, você ter significado, e esse ponto que você colocou, Fábio, é muito importante, foi feita uma pesquisa, quando a gente fala de propósito, a gente acha que é, são coisas muito grandiosas, encontrar a cura do câncer, salvar todas as crianças da África, a paz mundial, a gente associa propósito a coisas muito, e aí foi feito um estudo, num hospital, eles entrevistaram médicos, enfermeiros, equipe de limpeza, e chegaram para um rapaz, que era da equipe de limpeza, e eles perguntaram, o que você faz aqui no hospital? E aí ele respondeu, eu salvo vidas. Ah, é? O que você faz? Eu mantenho o centro cirúrgico limpo, e um centro cirúrgico limpo, é fundamental para que as pessoas sobrevivam no pós-cirúrgico. Ponto. Tem uma história aqui também do IFES de Vitória, você sabe? Na frente do IFES de Vitória, tem um cara que vendeu picolé, uma vida inteira, 40 anos vendendo picolé, formou filhos em vida acadêmica e tal, direito, médico e tal, e uma vez fizeram uma reportagem de uma rede de TV daqui e perguntaram para ele assim, mas vem cá, como é que foi essa vida de vender picolé 40 anos? Ele falou, não vendo picolé? Ele falou, você faz o quê? Eu refresco a vida das pessoas. Olha, que fofo! Você imagina, sabe? É um sentido de propósito, uma consciência do... Exatamente. Essa história, na realidade, Pabllo, isso aí é verdadeiro, essa história, na realidade, acho que pegaram essa história, porque essa história aconteceu com um cara lá de Campina Grande. Não, cara, esse cara aqui tem entrevista, pode ser que o cara se inspirou no propósito do outro. Pode acontecer em vários lugares ao mesmo tempo. Eu tenho um Instagram do cara, para você ter ideia. Não, porque essa história aconteceu comigo, eu vi o cara, eu conheço o cara, em Campina Grande na Paraíba, eu tenho um vídeo, você já viu o vídeo. Mais, mais, o cara fala, ele vende picolé, e tudo para ele é mais, mais, mais. Aí tem um primo que tem um programa de TV lá, era apresentador da Globo lá, e aí ele mandou esse vídeo para mim. E aí eu fui lá na Paraíba um dia, depois fazer um show que eu fazia lá no Bar do Cuscuz, naquela época. E aí ele disse, rapaz, vamos lá conhecer Geraldinho? Só que eu já lembrava dele na época que eu morava lá. E o vídeo do cara, Flávio, ia ser aqui em 30 segundos, uma entrevista de um repórter na rua, e pergunto para ele, ele diz, mas o senhor, como é que está as vendas de picolé? Ele disse, não, está mais, cada vez mais, quando faz mais sol, vendo mais, e cada vez mais, 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 mais. E o cara só fala mais, o cara é um vendedor de picolé, né? Aí eu fui lá perguntar a ele, fui conhecer meu primo lá. E aí eu cheguei e disse, Geraldinho, lembra de mim? Aí meu primo, você é o Tonho dos Coros? Aí ele falou, ah, seu Tonho, já vi o senhor na televisão e tal. Aí eu digo, mas eu morei aqui, eu vim aqui comprar picolé a você, mas eu não te conhecia, você só comprava picolé, porque ele ficava no mesmo pontinho. Até hoje ele deve estar no mesmo pontinho lá. Aí eu fiz essa mesma pergunta que o Fábio, eu digo, tu vai vender picolé a vida inteira, e se não, eu refresco a vida das pessoas. Cara, aquilo deu uma porrada, né? É isso aí. Aí o Fábio, contando isso aí, eu lembrei que... Não, e esse, eu acho que é esse. Porque é o que você falou do cara ali, que você tinha falado antes, né? E esse é um ponto importante, porque às vezes você tem uma vida maravilhosa, e tem até uma coisa importante, né? Da gente falar um pouquinho, que é esse mito da felicidade relacionada a dinheiro, né? Que a gente acha quanto mais rico, mais milionário eu for, mais feliz eu vou ser. Só que uma vida, mesmo que seja uma vida confortável, uma vida com muito dinheiro, se não tem significado, essa vida é uma vida vazia. Que é o que a gente chama da felicidade hedônica, que é baseada só na busca de prazer. Quando na realidade, a gente precisa de busca de felicidade que tenha propósito, que tenha significado. você deve conhecer. Tem um cara, talvez seja um dos maiores, o maior empresário do Espírito Santo, eu digo que é o mais rico porque ele tem avião, mas não é um avião de seis lugares, como a maioria das pessoas, ele tem um avião de 72 lugares. É um avião dele, da empresa dele, ele é o único empresário do Brasil que faz isso. É aqui do Espírito Santo, de Aracruz. Ele leva os funcionários para a obra, onde ele está fazendo, ele faz obra em grandes empresas e tal, leva os funcionários para a obra e no final de semana ele traz os funcionários para passar o final de semana em casa com a família e leva a família dos outros que ficaram lá para os funcionários não ficarem longe das famílias. O avião é só para isso. Gente! É só para isso. Chama Héctor Cavalieri. Ontem eu fui para o enterro do pai dele, 87 anos de idade. Ele depressou, chorou para caramba. Esse cara, eu acho que é um dos homens mais ricos do Estado. Ele deve ter uns 5 mil funcionários hoje. E eu vou dizer uma coisa para você, ele teve dois anos de depressão. Então, o dinheiro não traz felicidade. Héctor, para mim, é um dos maiores exemplos disso. Inclusive, eu não quis convidá-lo ontem de novo, mas eu já o convidei para vir aqui bater um papo com a gente. O Fábio já sabe disso. Porque a história de vida dele é muito rica, é muito mais rica do que o dinheiro que ele tem. Você entendeu? Porque o cara, os exemplos que ele dá, Flávio, é um negócio fenomenal. Ele era funcionário da Aracruz Celulose e aí ele descobriu um filão de fazer coisas que a Aracruz comprava da China naquela época, coisas grandes para poder modernizar a fábrica e tal. E aí ele descobriu que ele era torneiro mecânico e se juntou com mais três torneiros mecânicos. Vamos montar uma empresa e fazer isso aqui de vez que os caras trazerem da China e a gente faz. Aí os caras disseram porra mesmo. Aí eles saíram e começaram a fazer. Passaram um ano com a empresa, ganharam dinheiro, mas os caras eram funcionários. Eles queriam voltar. Eles disseram não, eu quero meu salário, eu quero voltar, eu quero trabalhar lá. Eles disseram, então vocês vão. Os caras foram. Em três anos ele ficou milionário e os caras funcionaram da Aracruz. Ele chamou os caras depois de três anos. Na época era muito dinheiro. A empresa dele hoje está, eu fiz 35 anos da empresa, a última vez, deve mais ter uns dois anos, aí foi antes da pandemia, uns 37 para 40 anos a empresa dele. Ele chegou para os caras e disse, olha, vem cá, depois de cinco anos de empresa, está aqui, um milhão para cada um de vocês. É um milhão de reais. Não tinha obrigação de dar nada para os caras, porque ele já tinha comprado a parte dos caras. Deu um milhão de reais. Os caras moram vizinho a ele, são amigos dele até hoje, se aposentaram, não fazem mais nada e tal. São amigos dele até hoje. E esse cara teve depressão. Hoje, o propósito de vida dele é cuidar das pessoas, é ajudar as pessoas. ele fundou o Instituto Vidas, lá em Aracruz, onde ele faz um leilão, você já deve ter ouvido falar, um leilão que ele faz, um leilão solidário, e arrecada dinheiro desse leilão. Leilão de uma caminhoneta, Hilux, por exemplo, mil reais. Ele junta várias pessoas, toda vida eu tenho que dar mil reais, e nunca ganho, porque eu não vou ganhar não, eu nunca ganhei, nem num bingo vou ganhar não. e aí ele pega, liga para todo mundo, manda mil reais aí. O cara manda e tal, ele faz um leilão grande demais, arrecada uma grana e dá para o Hospital de Aracruz para cuidar das pessoas, sabe? Mas, principalmente, ele começou a fazer isso depois da depressão, aquela coisa que... Olha, se tem, vamos dizer, não vou te falar que é um remédio, mas se tem algo que previne, se tem algo que é maravilhoso, é exatamente a caridade, é você fazer o bem. Isso, se a gente pegar dentro da ciência da felicidade, na realidade sim, cá entre nós, se a gente pegar na ciência da felicidade, se a gente pegar em todas as filosofias espirituais, se a gente pegar na Bíblia, o grande sentido que faz a diferença na nossa vida é a gente ajudar o próximo. É isso, isso traz uma felicidade que o dinheiro não compra. Então, talvez ele tenha percebido isso, pode ter sido... Intuitivamente, né? É, pode ter sido... Você conhece o Luiz Gaziri? Conheço. Aquele livro A Ciência da Felicidade, ele apresenta alguns estudos justamente sobre isso, de como que a caridade faz diferença na vida do indivíduo. Estudo científico, mostrando que uma coisa assim, a nossa intuição, a nossa percepção cristã da vida, tal, não sei o que, a gente é formatado a vida inteira para acreditar que a caridade é uma coisa para nos levar ao céu. Mas a gente não imaginava que o céu era o céu da nossa felicidade, né? Quando você olha a luz da ciência. Não, isso é maravilhoso. Vê por esse lado, por esse ângulo aí... Isso é maravilhoso, porque se você analisar, se você pegar todos os princípios científicos, né? Da ciência da felicidade, se você analisar, todos eles têm um paralelo com o que todas essas filosofias espirituais já traziam. Se você pegar, por exemplo, vou pegar, puxar lá de trás, Hoje a gente sabe a importância de se viver no presente, né? De como que a felicidade acontece dentro do nosso cérebro, ou seja, como que a nossa mente é responsável pela nossa felicidade, como que você entender isso, entender que os nossos pensamentos não controlam, né? Eu não sou o que eu penso, na realidade. Sim. Meus pensamentos existem, mas não significa que eu sou o meu pensamento, nem sou minhas emoções. E aí você pega, por exemplo, lá na época do budismo, o Buda já sabia que o controle das emoções passava pela mente. E aí você vem no cristianismo, cristianismo, você vem, né? Que Jesus veio pregar o amor, a caridade, que é, se você pega todos os princípios da ciência, a ciência comprovou o que a gente já sabia. Só que nós, ocidentais, A gente precisa desse verniz da ciência. Precisa desse, exatamente, precisa dessa comprovação científica. Até porque se a gente pega a temática felicidade, né? Eu acho que é um tema que, desde que o ser humano é humano, se entende por gente, né? Eu acho que desde Adão e Eva, Adão devia discutir essa questão da felicidade com Eva, né? Era DR deles, né? Ai, eu não tô feliz com você, Eva. Eu sou insatisfeito. Preciso conhecer outras pessoas. Exatamente. Não, eu vou pegar essa maçã aqui, porque eu tô todo... Tô todo... Tendiado. Então, é um desejo, né? Porque é um direito nosso. Se a gente pensar, tudo que a gente faz, a gente trabalha, a gente casa, a gente tá aqui, a gente sai, a gente viaja, o que a gente quer no final? A gente quer ser feliz. A finalidade é essa. A finalidade é essa. Cada um encontra um caminho. Ah, eu vou ser feliz aqui, outro vai ser feliz ali. O problema é que a gente se desvirtuou muito. A gente acaba pegando caminhos e pegando atalhos que não levam a uma felicidade, porque como a gente associa a felicidade à coisa fora, e a gente tem essa tendência de terceirizar a nossa felicidade, de achar que o outro é responsável pela nossa felicidade, que a circunstância é responsável. Se diz, uma amiga minha me falou assim, Flávia, você não tem vergonha de falar de felicidade, não? Num país que a gente vive? Com esse presidente que a gente tem, com gente passando fome, com tanto um Covid, como é que você fala de felicidade? Você não fica constrangida? Eu falei, Janaína, é exatamente por isso que eu falo sobre felicidade. É exatamente por isso. E aí ela entendeu. Ela falou, faz sentido. Porque não adianta. Sentar e chorar não resolve. Não, e pior, sentar e brigar por causa de político, sentar e brigar por causa de... Sentar e brigar também não resolve. E também a pessoa acreditar que ela não tem direito à felicidade. Não, viver é isso aqui mesmo, cara. Isso aí que o pessoal está falando não existe, não. Existe lá para eles que são ricos. Exatamente. E aí a gente entra num processo, até voltando um pouquinho no gancho do dinheiro, que é um mito muito polêmico, essa relação entre dinheiro e felicidade. Não que uma pessoa rica tenha mais condições de ser mais feliz. O dinheiro não traz felicidade, mas a ausência do dinheiro, sem dúvida, é um fator que prejudica muito. É, é o que você falou, gente, passando fome. Como é que uma pessoa vai ser feliz passando fome? Exatamente, exatamente. Tem que ter as necessidades básicas. Pelo menos comida, né? Exatamente. Tem que ter as necessidades básicas atendidas. Então, realmente, falar de felicidade numa situação de extrema pobreza é muito complexo. É muito desafiador. Mas por que eu, por exemplo, defendo a felicidade? Porque eu sei que pessoas felizes são seres humanos melhores. Então, se você tem gente em estado de extrema pobreza, passando fome, por que a gente precisa de pessoas felizes? Para que essas pessoas ajudem essas pessoas. Para que essas pessoas tenham dignidade. Para que essas pessoas que estejam numa condição, que elas saibam que elas possam sair dessa condição. Para que elas tenham instrumentos para sair dessa condição. Serem resilientes naquela situação também. Exatamente. Eu lembrei agora de caridade e de imbecilidade, né? Durante a pandemia, eu ia no meu caminhão, o Rogério pegava os caminhões da Wine para fazer as entregas no sábado. E aí, o Rogério, às vezes, ia dirigindo um caminhão, eu ia dirigindo o meu caminhão. E aí, eu postava, gente, que bacana, eu estou com 300 cestas básicas aqui e tal, os caminhões da Wine estão saindo. Fazia aquela coisa para divulgar o negócio para que outras pessoas também doassem, né? E tal. Aí, o cara foi caindo na besteira de comentar no meu Instagram. Querendo aparecer? Para que você fica postando essas coisas que está fazendo entrega de cesta básica, não sei o quê? Aí, eu digo, não estou querendo aparecer, não, seu imbecil. Respondi desse jeito, deve estar lá até hoje, que eu não apaguei, não. Não, seu imbecil. Eu estou fazendo isso para pessoas imbecis como você, em vez de vir comentar uma merda dessa aqui, botar o dedo dentro do seu celular e fazer doação para pessoas imbecis como você, que em vez de ficar reclamando aqui, doar. Rapaz, a galera veio embaixo meter o cacete nele. Está vendo aí? Vai comentar a besteira dessa, toma não sei o quê. Eu não sei porque ele não apagou o comentário dele. O mal tem publicidade gratuita. O mal dá audiência. As pessoas, coisas ruins vão ganhar notícia no jornal, na televisão, tal, não sei o quê. E um ato bom... Passando fome, a gente está ajudando. Não, isso tem uma coisa muito importante, porque como um dos princípios da felicidade, uma das práticas é a caridade de você fazer o bem, você ajudar o próximo, tem muita gente que fala assim, ah, não, Flávia, mas isso não é altruísmo verdadeiro. Se eu vou fazer algo, porque é algo que eu vou me sentir mais feliz, e aí eu vou compartilhar, vou divulgar, porque eu sou uma pessoa que defendo que as pessoas comentem, que as pessoas compartilhem o que elas fazem. Por quê? Nós nos espelhamos nas pessoas. Se eu vejo muita gente fazendo o bem, eu vou ser impactada por aquilo e eu vou ter vontade de fazer o bem. Porque o que a gente posta tem um impacto nas pessoas, inclusive na felicidade. Se eu só posto notícias ruins, coisas ruins, eu vou entender minha visão de mundo vai ser uma visão de mundo de que tudo é ruim. Se eu na minha rede social tem um monte de gente ajudando, isso me motiva a ajudar. E aí, voltando para a questão do altruísmo, aí uma pessoa me perguntou, mas isso não é altruísmo verdadeiro? Se a gente se sente feliz, a gente não deveria se sentir feliz ajudando. Eu falei assim, gente, por que a natureza foi tão sábia de te dotar da capacidade de sentir alegria ao ajudar? Que é para você ajudar, filho. Que é exatamente, a natureza nos doutou dessa alegria para que a gente faça mais. E aí, se a gente entra na parte hormonal dos hormônios da felicidade, por exemplo, pegando a ocitocina, que é o hormônio do amor, por que que quando a gente mais se conecta, quanto mais a gente faz o bem, mais a ocitocina a gente libera, aí mais feliz a gente se sente, e aí mais o bem você quer fazer? É exatamente para isso, para tornar um circo virtuoso de bondade, de amor, de conexão. e a natureza é sábia. É cheia dessas armadilhas. A gente olha para o próprio sexo, se a gente não tem esse ganho hormonal que o sexo faz presente, o prazer latente de tudo ali, a gente, a população mundial é muito menor. Só porque tem tudo isso de ganho que a gente se joga, a gente se entrega, a gente busca, a gente vive. Isso também, ou seja, é importante que a gente sinta essa alegria, essa felicidade em contribuir, em ajudar. E tem uma coisa das pessoas, às vezes, por meio do que você está fazendo, elas podem reconhecer caminhos para elas poderem fazer também. Eu tive uma alegria muito grande em 2018, em dezembro de 2018, eu lancei o livro, o Rocine lançou também, e eu tive uma alegria muito grande do lançamento dele, foi muito bom. Muitas pessoas foram no lançamento, eu fiz alguns eventos, no dia do lançamento foram 400 livros vendidos. Fiquei muito feliz com aquilo, falei, eu tenho que retribuir isso de alguma maneira para a sociedade. E aí, eu conversei com algumas pessoas, falei, eu quero fazer uma palestra dentro de um presídio. aí os amigos começaram a se mobilizar, ver como é que era o caminho e tal, e conseguiram para eu fazer uma unidade de sócio-educativa de menores em conflito com a lei. E eu fui fazer a palestra e doei um livro para cada um dos que assistiram. E, nisso, eu peguei, postei na minha rede social que eu estava fazendo esse gesto e tal, e aí alguém veio me questionar, falou bem assim, porra, Fábio, fazendo esse negócio, igual falaram com o Rocine, e a gente fica assim pensando, poxa, por que o cara se apega nisso? Mas lá no outro comentário tinha uma pessoa que falou bem assim, poxa, Fábio, eu nem sabia que dava para fazer palestra aí, me passa o contato de quem te liberou que eu vou fazer uma palestra também. Ou seja, por meio do que eu falei, abriu o caminho e o cara falou, poxa, eu consigo fazer isso também, eu posso levar essa informação à frente. que é uma coisa, né, Flávia, quando você falou aí, a pessoa ir atrás de coisas que te deixam feliz, e uma das coisas que a gente precisa falar para as pessoas é pararem de ver vídeos que só destroem a vida delas, de assistir televisão aberta, que programas de violência, que só atrai coisa ruim, e essas coisas ficam na mente das pessoas. Tem uma parada que diz assim, as pessoas não riem da mesma piada duas vezes, mas as pessoas choram da mesma notícia ruim várias vezes. Aí você tem que começar a dar mais valor, sabe, as coisas bobas, engraçadas e simples da vida, né, hoje eu estava gravando um vídeo com meu filho mais velho, meu filho mais velho trabalhava comigo até antes da pandemia, e antes da pandemia ele saiu, ele hoje é coordenador de marketing da Rede Constru Bom, e eu estava gravando, eu estou fazendo a campanha agora de dezembro da Rede Constru Bom, e eu estava gravando uns vídeos para a internet com ele, na loja, aí do nada, era um texto difícil, aí eu digo, porra, aí deixa eu ler aqui, não pai, não lê não, fica ele gravando, ele me gravando, aí ele pegou, está até na minha rede social, aí ele pegou, disse, não pai, pega aí, pegou o cartaz, que tinha a minha foto, que tinha o produto, que tinha o preço, que tinha tudo que eu ia falar no vídeo, aí colou aqui, aí eu digo, rapaz, um telepronto é diferente, aí eu gravei, disse, olha, a primeira vez que eu vejo um telepronto humano, e o produto era de 12 quilos, sabe, eu digo, olha, quartzo a litro, não sei o que, de 12 quilos, ele disse, 12 não pai, 90, aí eu não aguentei, cara, só uma coisa boba, sabe, Fábio, mas tão simples e besta, a gente caiu na risada, e ele rindo para caramba, aquilo, ganhei um dia com aquilo, sabe, ele, meu filho, porra, negócio bobo, sabe, e aí eu digo, cara, são essas coisas bobas, né, do nada, era 12 quilos, e tem um lance, vamos pegar assim, com todo respeito à vida, à obra, à relevância artística e tudo mais, da Marília Mendonça, sem dúvida, sabe, a notícia foi impactante, foi dolorida, ela deixou um vazio no coração de muita gente e tal, no entanto, você olha o tamanho da exposição que aquela notícia teve na mídia naquele final de semana, ela foi tempo integral em algumas emissoras, alguns programas, e as pessoas iam mergulhando cada vez mais fundo naquela notícia e pegando os detalhes e cada detalhe que vinha à tona te deixava mais triste, angustiado com aquilo tudo, e como você está falando dessa questão de que a notícia ruim vicia, e vicia do ponto de vista até hormonal, não é, porque o cortisol, ele demora, que é esse estressante, ele demora para se diluir, cara, ele demora, ele fica mais tempo com você, e quando a gente tem um pico de alegria, a alegria, ela é fulgaz, da mesma maneira que ela chega e vai muito rápido, então, biologicamente, a gente tem um apego muito forte a tudo que é ruim, então, na televisão, está alimentando a gente, ela tem essa dimensão, quanto mais entrega, mais a gente se vicia, e mais a gente fica refém da audiência daquele tipo de conteúdo, sabe, a comunicação, da mesma maneira que você falou sobre a publicidade, que você teve esse dilema moral, de falar, poxa, o que eu estou fazendo, será que esse é um caminho mesmo, é uma questão que os programadores de TV, os diretores de jornalismo e tal, tinham que se questionar em alguma medida se o que eles estão entregando para o mundo não está jogando o mundo com um abismo muito maior do que eles receberam. Isso, assim, o nosso cérebro, a gente tem um viés biológico, um viés ancestral, que nós somos altamente atraídos ao que é negativo, isso fruto lá do tempo das cavernas, quando a gente precisava estar extremamente atento ao que era ameaçador, então, se eu avistasse um tigre, eu tinha que perceber, eu tinha que estar muito atenta às ameaças para perceber o tigre para fugir, e a gente ia ter naquele mecanismo de luta ou fuga, ou eu luto ou eu fujo, só que passados milhares de anos, os tigres foram embora, os tigres foram embora, mas o nosso cérebro reptiliano primitivo continua com esse mesmo mecanismo, isso significa que nós, tem até um neurocientista que eu adoro, que é o Rick Hanson, ele diz que o nosso cérebro é como se fosse velcro para o que é negativo e teflon para o que é positivo, a gente tem uma capacidade muito grande de perceber e armazenar no nosso HD as circunstâncias, as notícias, o que é negativo, como a gente não percebe e nem armazena o que é positivo. Por que isso? Para sobreviver. Isso nada mais é do que uma ferramenta de sobrevivência, só que isso, realmente isso prejudica muito a nossa felicidade, mas ao mesmo tempo, quando a gente tem consciência, e aí entra o avanço da neurociência, que o nosso cérebro é um órgão que aprende, que tem capacidade de gerar novas conexões, neuroplasticidade, neuroplasticidade, então você consegue fazer com que o seu cérebro se desenvolva para a felicidade, por isso que felicidade... Aprenda que dá para ser feliz por outros caminhos, naquele momento, aquela ferramenta foi extremamente útil e graças a elas a gente está aqui, mas tem outros caminhos hoje. Exatamente, exatamente, ou seja, aí você sai, que eu acho que a libertação da ciência da felicidade, tanto da psicologia positiva quanto da neurociência, é você sair do papel de vítima, você sai daquele papel de vítima, porque eu sou escravo das circunstâncias e das pessoas, aí eu sou feliz ou infeliz de acordo com o que me aconteceu, porque meu pai, porque meu tio, porque é do presidente, enfim, por causa da economia, não, você é responsável pela sua felicidade, inclusive você tem ferramentas para lidar com ela, porque tem até o Richard Davison, ele diz, que é também um outro neurocientista, que felicidade é uma habilidade que pode ser aprendida, mas que requer dedicação, esforço, é igual você aprender a tocar um instrumento, você não assiste um podcast de como tocar violão e você não sai tocando violão. Andar de bicicleta, né? Ou você pega o violão, começa a tocar, você vai desafinar no começo pra caramba, você vai querer desistir, você vai querer jogar o violão longe, mas se você insistir, você vai tocar. Felicidade é a mesma coisa. Só pegar uma coronela nesse ponto que ela falou aqui, desculpe, você estava falando da, você fez algumas citações de autores que trabalham essa percepção de autorresponsabilidade e sair do papel de vítima pra construir autonomia e gerir melhor as emoções. Eu falo sobre isso na palestra e sabe qual é o autor que eu cito pra falar sobre isso? Pablo do Arrocha. Pablo do Arrocha? Aí me conta que eu vou botar nas minhas palestras também. Eu pego lá um verso dele que é bem famoso que ele fala bem assim, você foi a culpada desse amor se acabar, você que destruiu a minha vida, você que machucou meu coração, me fez chorar e me deixou num beco sem saída. Ou seja, o cara não tem responsabilidade nenhuma dentro da relação. Exatamente, nenhuma. Você bota a música, né? Você bota a música. Não bota a galera pra cantar e tal, a gente vai fazer uma brincadeira. Mas é exatamente, a gente é assim, a gente tem essa tendência de terceirizar tudo, inclusive a nossa felicidade. Para o outro, agora, você estava falando que você fez a terapia, que você tomou medicamento e tal, mas nessa hora que você estava pesquisando, aí aquilo, você acha que aquilo te ajudou mais do que a medicação? Quando você começou a pesquisar a felicidade, começou a treinar a felicidade, começou a se entregar para o mundo de quem é feliz e ver com outro olhar, como eu vi com 14 anos depois que eu contei a minha história para você, aquilo te ajudou, você acha que te ajudou mais do que a medicação? Olha, eu acho que a medicação, e aí tem vários estudos nesse sentido, que quando você consegue colocar, porque realmente, existem casos que você tem um problema químico que você precisa da medicação, ponto. Inclusive, todo esse processo, quando a gente fala de felicidade, a gente não exclui de hipótese alguma a necessidade de tratamentos mesmo, de você visitar um psiquiatra, enfim. Agora, você tem casos, muitos, e aí é um grande problema que a gente tem hoje, que no primeiro sinal de tristeza, a pessoa entra no ansiolítico, no antidepressivo, no álcool, nas drogas, porque a gente quer fugir, né? Biologicamente, queremos buscar prazer e evitar a dor. Então, no primeiro sinal de dor, você foge. para dormir, para acordar, muita gente toma remédio para tudo, né? É, porque não consegue lidar, aí a gente fica anestesiado, as pessoas ficam anestesiadas porque elas não conseguem se deparar com a dor, só que a dor, ela é que te motiva, a tristeza, ela é o sinal que diz assim, ó, bicho, olha pra isso, tem algo errado acontecendo, você tem que resolver isso, é a tristeza que te sinaliza pra isso. E aí eu puxo pra um gancho pra minha situação, se eu não tivesse tido o trauma no meu prédio, se eu não tivesse tido o momento triste, eu não teria ido estudar a felicidade. E eu só fui entender esse processo, que aí eu vou chegar nessa história três anos depois, foi quando eu usei as ferramentas, foi quando realmente eu me deparei com o maior desafio da minha vida. Mas antes disso, a grande questão é analisar, olhar essa tristeza de frente, se deparar com ela pra tomar as atitudes que você precisa tomar e não fugir dela. Porque fugir da tristeza é fugir de si mesmo, é impossível. Só, o que que acontece? O que que os estudos, né, mostram, o que que aconteceu comigo? Quando eu uni o antidepressivo com as práticas que eu fiz, juntas, foram gloriosas. tanto que hoje, muitas dessas práticas da psicologia positiva, os médicos recomendam que se faça de forma conjunta. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo bobo que é a atividade física. Quando você toma um antidepressivo junto com a atividade física, as chances de melhora são até três vezes. E aí você tem outras práticas, por exemplo, prática da caridade. Pega uma pessoa em depressão e coloca pra fazer caridade. As chances dela melhorar também são muito maiores. Então, são práticas e aí vem um outro ponto. Você não precisa esperar entrar em depressão. Você não precisa esperar se deparar com uma situação triste. Limite, né? Limite. Eu não, assim, eu, eu, eu fui forçada, né, eu tive que viver um trauma pra poder entender a importância disso. Ah, se eu soubesse disso com 20 anos? Ah, se eu soubesse que dessas práticas, por exemplo, se eu fizesse a prática da gratidão, se eu estivesse atenta às coisas, às bênçãos da minha vida, se eu soubesse das práticas da meditação, se eu soubesse das práticas da caridade, se eu tivesse incorporado isso no meu, a própria atividade física, se eu tivesse incorporado isso na minha vida como hábito, né, porque nós somos seres de hábito, a excelência é um hábito, não é porque nós nascemos excelência, não, nós construímos isso e a felicidade também é um hábito. Nós ficamos bons naquilo que nós praticamos. Você pratica o quê? Você reclama o tempo inteiro? Triste o tempo inteiro? E aí quando a gente volta, por exemplo, quando você falou a questão das notícias, qual é a questão? É exatamente esse mecanismo do seu cérebro. A imprensa, eu quando decidi ser feliz há cinco anos, eu parei de acompanhar o noticiário, não assisto. Por exemplo, eu chego no salão, minha cabeleireira que ela sabe, quando eu entro no salão ela desliga a televisão. Ela desliga a televisão, ela já sabe, e ela aprendeu isso, ela falou, Flávia, você sabe que depois que você começou a falar isso, eu não consigo mais ficar com a televisão ligada? Porque aquilo vai te dando. E o que acontece? Nossa percepção de realidade, se a gente entra um pouquinho na economia comportamental, psicologia comportamental, a nossa percepção de realidade, ela é muito moldada pelo que a gente vê na mídia. Então, você pega uma pessoa muito bem informada, normalmente você pergunta, e aí, tá tudo bem? Tá nada. Nossa, você viu a economia? Você viu o dólar? Você viu o que aconteceu não sei aonde? Aquele desastre, não sei o que, fulano matou, não sei o que. Ah, tá. Eu prefiro ser desinformada e feliz, sinceramente, porque... Acho que tem um kit mínimo de informações que a gente precisa para gerenciar nosso dia a dia. A questão que... Uma coisa que eu comento muito com as pessoas é o seguinte, tem gente que vai para o trabalho ouvindo rádio de notícia e no caminho já dá vontade de você não ir para o trabalho porque você sabe que o seu emprego não vai durar muito tempo. Quando você sai do seu trabalho, você ouve aquilo tudo e imagina que você não vai ter emprego no outro dia, então você chega na tua casa mal, sabe? Eu tenho o meu kit mínimo de informações que eu preciso para o dia, mas, poxa, eu me alimento muito mais de músicas hoje nos caminhos e de podcasts que tragam informações que para mim faz toda e total diferença. Eu vou resgatar um ponto aqui da... Só concluir isso aí porque isso aí é interessante. Deixa eu só falar uma coisa que eu lembrei que eu queria falar que foi sobre a sua pergunta que você perguntou sobre a medicação. a gente vai ficar aqui até amanhã mesmo. Não sei se vocês estão... Se você bateu o recorde de Edu Rene, o maior podcast foi com Edu Rene. Por três horas e pouco. Três horas e pouco. Se você trouxer o vinho, aí eu já emendo, vai por umas cinco horas. fora, cara, porque hoje é uma segunda-feira, se eu não ia trazer mesmo, cara. Mas eu queria parabenizar, assim, o seu posicionamento nessa resposta que o Rocino fez sobre a questão da medicação e as suas práticas ligadas... Complementares. Complementares e tal. Porque é lógico que quando a gente olha para o cenário das redes de farmácia no Espírito Santo, no Brasil, e a gente vê lojas de farmácias virando praticamente shoppings, farmacêuticos, vê o Brasil virar o campeão de consumo de clonazepam, isso tudo é muito assustador. No entanto, a gente não pode demonizar remédio. Para algumas pessoas, remédio vai fazer a diferença e precisa naquele momento exato. Senão ela não vai conseguir nem se mobilizar para as práticas complementares. Ela precisa dar aquele sustento. O grande lance é esse. O que eu faço depois para andar sozinho? O remédio sustento é a minha casa também. Minha mulher tem farmácia, então não posso. Mas é um ponto que a gente pode entrar, que é o ponto da prevenção. Sim. De você construir hábitos que sejam saudáveis exatamente para você criar essa ferramenta, essa resiliência. E você entender que os acontecimentos, eu estou tirando as pessoas que realmente, quimicamente, são pessoas que por uma questão hereditária têm dificuldade, têm mais possibilidade de terem depressão. Mas no nosso dia a dia, se você adota algumas práticas, você consegue se tornar mais resiliente. Você consegue se fortalecer e entender que os acontecimentos não me definem. Eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que eu escolho me tornar. Mas eu não posso me definir por isso, pelo que me acontece. eu sou senhora do meu destino, eu não controlo os acontecimentos. E aí, a grande chave, e para mim, a grande virada aconteceu, foi, eu já vinha nessa prática há muito tempo, já tinha uns três anos, e foi em 30 de março de 2019, eu estava até na Uyne, tinha acabado, por ironia do destino, tinha acabado de dar uma palestra de felicidade, e o meu telefone, sábado à tarde, meu telefone toca meu filho, Caio do outro lado, falou, mãe, eu levei um tiro nas costas e eu vou morrer. Ele mesmo te ligou? Ele me ligou. Sereno ou... Não, desesperado. Mas ele ligou na hora do acidente? Na hora do acidente, na hora do crime, porque é um crime. Ele bateu com o carro na hora, porque, na hora ele bateu com o carro, ele ligou primeiro para o SAMU, conseguiu falar com a ambulância. Como que aconteceu? Ele estava dentro do carro e tomou um tiro? Ele estava dentro do carro. Bala perdida? Não. Foi um policial que estava com problemas psiquiátricos, em depressão. Saiu de casa, brigou com a mulher. Afastado há 280 dias por problemas psiquiátricos, total descontrole emocional. Só que o cara ficou com a arma da polícia. E aí ele saiu... Esse cara que bateu nele? Esse cara na moto. Ele diz, ele, o cara, no depoimento dele, que meu filho fechou ele. E ele foi perseguindo meu filho. E ele foi perseguindo meu filho, parou atrás do meu filho. E ele estava paisano, ele não estava fardado. Quando meu filho viu pelo retrovisor, ele tirou a arma. Nisso que ele tirou a arma, meu filho acelerou. Meu filho achou que fosse assalto. Sim. Ele atirou. Caramba. Ele atirou. E quando, aí meu filho me ligou e eu entrei em desespero. E aí eu falei, cai, pelo amor de Deus, que brincadeira é essa? Quantos anos ele tinha? 25, 24. Caramba. Ele está com 27 agora, né? A idade do meu mais novo. É. E aí ele falou, estou na ponta da fruta. Eu entrei no carro, fui para lá, com aquele desespero, cheguei lá e... Mas ele tinha uma localização, alguma coisa? Não, ele falou só que estava na ponta da fruta. Eu fui embora. Fui para a ponta da fruta. Eu não sabia onde ele estava, mas eu cheguei, foi no meio da rodovia, né? Aí eu vi a ambulância parada, a gente já tinha sido socorrido, fomos para a ambulância, fomos para o hospital. E aí... E o cara tinha ido embora? O cara tinha ido embora. E ainda teve isso, porque o cara fugiu. O cara tinha que ter prestado socorro, ele como policial. Tudo errado. E aí o cara, quando a gente chegou lá, o médico examinou, e falou, a mãe, olha, a bala, graças a Deus, não perfurou nenhum órgão vital, mas perfurou a medula. E seu filho ficou paraplégico. E aí o que aconteceu ali? Ali eu entendi o que era felicidade. Ali eu entendi o valor do meu aprendizado. porque sabe o que que eu me fixei o tempo inteiro? Que meu filho estava vivo. Só isso. Eu só pensava nisso. A bala, ele atirou para pegar na cabeça. A bala desviou, a bala bateu no encosto e desviou e foi para as costas. Se não tivesse o encosto, tinha matado meu filho. E eu só pensava nisso. Tem uma frase de Einstein que eu gosto muito, que para mim foi o que significou. Só existem duas formas de se ver a vida. Uma como se nada fosse um milagre e a outra como se tudo fosse. Eu entendi que todo o meu aprendizado me fez enxergar a vida como se tudo fosse um milagre. Tudo. Meu filho está vivo. A rapidez do socorro. A cirurgia, que era uma cirurgia muito delicada de retirada da bala, que ele corria risco de morte. Foi um sucesso. Meu filho hoje é um atleta. nada compete nacionalmente. Graças a Deus eu tenho uma condição boa financeira para contribuir. E imaginar que de alguma maneira, Flávia, o próprio acidente do prédio te preparou para esse dia. Exatamente. E aí tudo fez sentido. E eu não entendia muito bem. Eu só fui entender. Essa ficha só foi cair no dia que aconteceu o negócio do meu filho. porque até então eu não entendia muito bem o porquê dessa coisa do meu prédio. Porque eu comecei a estudar muito. Eu fiquei muito obcecada com essa coisa da felicidade. Eu me aprofundei muito nisso. E eu não entendia muito bem porquê que eu estudava tanto. É como se eu estivesse sendo realmente preparada para o momento de maior dor da minha vida. Como que você reagiu? Você imagina que teria reagido se você fosse a Flávia anterior ao acidente do prédio? Ai, eu acho que eu... Você ia questionar Deus? Eu ia questionar Deus? Eu ia me destruir. Talvez eu não pudesse estar do lado dele, do meu filho, sabe? E durante muito tempo, você sabe que durante muito tempo eu tive muita dificuldade de falar sobre felicidade no começo. Porque você imagina o que é. para ele, inclusive, ter uma mãe que fala de felicidade num momento como esse que ele tinha todo o direito e tem todo o direito de se sentir muito triste. Todo. E eu nunca, em nenhum momento, cheguei para ele e falei ah, Caio, faz isso, faz aquilo. Nunca. Sempre respeitei muito todos os momentos dele. Mas eu fiquei muito constrangida. Porque algumas pessoas me questionaram. Ah, que coisa... Você vai falar de felicidade nesse momento? Novamente, como a gente falou, da mesma maneira que a alegria não é sinônimo de felicidade, tristeza não antagoniza com felicidade também, né? E aí, ali eu entendi. Ali eu entendi o que toda aquela prática me levou. Me levou num momento mais desafiador, de maior dor, tendo a total entendimento de que eu era uma pessoa feliz que estava vivendo um momento de extrema dor. Era isso. E o quanto que aquilo foi valioso para mim. E o quanto, como, por exemplo, as minhas práticas da gratidão me levaram num momento que eu consegui enxergar um lado positivo. Meu filho está vivo. Ah, vou falar, Flávia, não, essa situação não tem nenhum lado positivo. Ele está vivo. Ponto. É isso. Então, foi a partir dali, inclusive, que eu decidi me dedicar profissionalmente a isso, né, BeHapper nasceu, já tinha nascido antes, mas antes era um hobby. Quando eu falei, não, eu preciso fazer isso, eu preciso levar isso para o maior número possível de pessoas. Porque se eu vivi, né, uma tristeza, uma dor tão grande, outras pessoas vivem situações muito tristes, porque a gente não controla a dor, a perda, a maldade, eu não controlei a violência do que aconteceu contra o meu filho. mas a gente pode controlar a forma como a gente reage. Como você ajudou ele, Flávia? Olha. Você levou esses conhecimentos para ele também? Eu não falava, então, interessante. Você só tem ele, Flávia? tem dois, eu tenho ele e tem um de 12, que é o Arthur. Eu nunca conversei com ele assim, ah, Caio, faz isso. Mas ele me escutava falar, ele escutava minhas palestras, as minhas práticas, ele me via falando e praticando. Seus vídeos e tal. Meus vídeos, então. Exemplo arrasta, né? E aí teve uma vez que eu cheguei para ele, uns oito meses depois, assim, eu falei, Caio, posso te perguntar uma coisa? Você fica chateado? Você fica constrangido? Te incomoda? Que eu fale sobre felicidade? Aí ele falou, não, mãe. Na realidade, assim, eu acho que sem esse seu conhecimento, teria sido muito difícil para mim. E aí, quando ele falou isso, foi quando eu me libertei. Sabe? Eu me libertei dessa quase constrangimento. E ali eu falei, é isso. Porque é dessa forma que eu acho, eu acredito que eu possa contribuir. Com o exemplo de quem viveu momentos muito dolorosos, como você viveu também. E eu ressignifiquei. E não porque eu sou mais forte ou melhor do que ninguém. Não sou. pelo contrário. Mas eu me fiz forte. Ou seja, o que eu sou hoje, são escolhas que eu fiz. Então, quando a gente fala da liberdade, quando a gente fala de autorresponsabilidade, de protagonismo na felicidade, é isso. É fazer boas escolhas. Sair dessa fantasia de felicidade de conto de fada. Sair dessa fantasia de felicidade, ah, não, é vida perfeita. Foram felizes para sempre. Foi no Hollywood. Cara, isso não existe. A minha mãe, eu perdi minha irmã por depressão. Minha irmã viveu toda a história que eu te contei e ela não conseguiu segurar. A depressão foi muito forte, minha mãe internou ela várias vezes e tal, mas ela se deixou levar. Ela não se matou, mas foi quase um suicídio porque ela morreu de infarto em casa, minha mãe encontrou ela dois dias depois. E o mais interessante do que você estava falando aí, eu lembrei de uma coisa interessante. Minha mãe, ela ligava para mim duas ou três vezes por semana. Ela mora em João Pessoa, na Paraíba. Ligava para mim para reclamar da minha irmã. Só para falar das coisas ruins da minha irmã, né? Meu filho, tive que internar sua irmã. Meu filho, olha, eu não aguento mais sua irmã. Meu filho, não sei o quê. Tudo era, sabe? Ela não ligava para perguntar, meu filho, você está bem? Meu filho, como é que está? Porque eu nunca dei trabalho à minha mãe, sabe? Eu sempre, né? Eu virei o homem da casa, então eu sempre procurei fazer de tudo para não dar trabalho a ela. E a minha irmã deu muito trabalho a ela, né? E casou a primeira vez, teve uma filha, não criou, separou do marido, quem criou foi a avó paterna, a segunda casou de novo, teve outra filha, minha mãe que criou, a minha sobrinha. Assim, muito trabalho. E a minha mãe ligava para mim toda semana, duas, três vezes por semana para contar os problemas da minha irmã. E o interessante é que, assim, a minha irmã faleceu, eu tenho que ligar para minha mãe, porque ela não liga para mim, ela não tem mais problema para me contar, ela só ligava para me contar problemas, sabe? Se eu não ligar para minha mãe, Flávia, ela não liga para mim. É um negócio muito louco. Aí você liga para reclamar dos seus filhos. Não, pelo contrário, eu ligo para perguntar dela como é que ela está, porque eu fico preocupado, né? Ela só tinha a minha irmã que morava perto dela, né? E a minha sobrinha e tal. E eu moro a dois mil quilômetros dela, é difícil, né? E aí eu fico, eu me colocando no lado de filho, né? Que é o lado do Caio agora com você. Então, o Caio não está, ele não reclama para você. Isso é uma coisa muito bacana, né? De ele não reclamar, dele não viver, dele não ser um menino revoltado depois de tudo isso. Ele é um guerreiro, assim, ele é, assim, é minha inspiração. Eu quero apresentar um cara para ele que você vai adorar conhecer também. É um moleque que eu conheci aqui nesse estúdio numa entrevista que eu fiz há uns quatro anos atrás. Esse moleque, ele nasceu sem as duas pernas e sem um braço. E sem os dedos, não tinha um mão, né? Tem para as três dedos na mão. É, a mão dele é colada, assim. Só tem um braço, só tem a mão dele. É parecido com, a história dele é parecida com aquele Nick Judix, né? Aquele, é, irlandês que tem um nome sérvio, que ele é descendente de sérvio, que é palestrante, que não tem as duas pernas nem um braço, né? E, assim, a história dele é fenomenal. Ele viu o pai dele ser assassinado com 17 anos. E, e ele conta que ele se tornou alto o suficiente depois que o pai dele morreu, porque até o pai dele morrer, ele ajudava o pai dele e o pai dele protegia muito ele, porque ele era vítima de bullying, né? De tudo que você possa imaginar. O menino que anda, né? E aí ele começou a praticar skate e ele se tornou campeão brasileiro de skate da Orio, dessas aquelas ladeiras de skate, e sul-americano de skate da Orio. Ele tem um problema de dicção que a gente está ajudando a tratar, né? Com o fonoaudiólogo e tal, e a gente está conversando muito com o Fábio para a gente poder roteirizar uma palestra para ele, para ele poder, depois que ele melhorar a dicção, eu já coloquei ele numa palestra minha, eu fiz uma simpática da Suzano em sete palestras assim numa semana e foi tão bom que no último dia eu resolvi levar ele para participar. Ele fez um curso comigo aqui no estúdio e aí eu levei ele lá para ele contar essa história durante dez minutos. Eu mostrei as fotos dele assim no slide e aí, quando eu olhei, ele está aqui. Quando a galera viu ele entrando de skate assim na palestra, Flávio, normalmente na minha palestra chora entre 20% e 30% da plateia estava chorando ali nos outros seis dias. nesse dia, mais de 50% estava chorando quando vira o moleque contando a história. E assim, com alegria, sabe, no final. De emoção. É, eu só pedi a ele de cara, só fala um momento mais triste da tua vida. Ele falou a questão do dia da morte do pai dele, que ele viu o pai dele ser assassinado e ele não podia fazer nada. Na periferia, em Nova Rosa da Penca, e assim. E aí, eu digo que o dia mais feliz, eu digo que eu ganhei esse proféu aí dessa foto que você mostrou no sul-americano, eu me senti, eu ganhei das pessoas que têm perna e braço. Eu digo, cara, eu posso, eu consigo, eu falo, não tem como você não se emocionar com o negócio desse. E a alegria daquele moleque, sabe, a gente fez uma matéria agora que foi o AI, eu vou até colocar no meu canal do YouTube, ele mora no segundo andar de um prédio, daqueles prédios de periferia mesmo e tal, e não tem elevador, claro, então ele sobe pela escada, a cadeira de roda dele fica lá embaixo. A segunda vez que ele veio dar entrevista para mim aqui foi quando ele ganhou uma cadeira de rodas elétrica, e aí ele estava fazendo uma vaquinha para conseguir dinheiro para a cadeira de roda, e aí ele foi fazer um campeonato no Rio Grande do Sul e lá fizeram a matéria sobre essa vaquinha que ele estava fazendo, os jogadores do Grêmio da época viram, se cotizaram e deram os 5 mil reais que faltavam para comprar a cadeira de roda. Ele veio aqui para mostrar a cadeira de roda, a gente entrevistou ele no meu programa da TV, e aí eu perguntei a ele, cara, o teu maior sonho era você ganhar essa cadeira ou para quê? Para você poder se locomover? Ele disse, não, o meu maior sonho era ter a cadeira de roda para eu poder ajudar a minha mãe aí no supermercado e ajudar a minha mãe a trazer as sacolas. sabe aquele que a gente estava falando antes, tão simples, uma história do negócio do picolé, é uma coisa tão simples, às vezes você é feliz com uma coisa tão simples e aí quando você olha um moleque daquele contando isso, eu vou de verdade, a gente está ajudando e eu quero ajudar muito. No dia que ele foi comigo na Suzano, como ele mora em Cariacica, a gente tinha que sair muito cedo porque a palestra era 8 horas da manhã lá e era no dia do jogo do Flamengo e Palmeiras e eu sou flamenguista, assim, ferrenho, assim, como seu ex-marido. E eu mandei um Uber pegar ele na casa dele, ele veio com a camisa do Palmeiras para me sacanear mesmo. Quando ele desceu do Uber, eu olhei e digo, devolve, pode ir embora, não quero mais não. E fiz um vídeo, brincando e tal, e o cara do Uber ria para caramba e tal, ele pegou o skatezinho e subiu lá no meu prédio. Quando ele entrou, a vista da minha varanda é muito bonita, é um negócio realmente o maior presente que eu ganhei de Deus, assim, foi aquela vista, né? Quando ele entrou, ele foi direto para a varanda, sabe? Assim, pá, pá, só com o bracinho e o corpo, o bracinho e o corpo. Eu sabia que ele ia fazer, quando ele viu aquela vista ali, do nono andar, aquele negócio, ele foi direto para ali, aí eu já fui filmando. Aí eu olhei para ele, o nome dele é Cassie Jones, Cassie Jones. Aí eu olhei, fiz um videozinho, postei nos stories, eu disse, esqueça, você está feliz? cara, que negócio bonito, que coisa bonita, eu digo, você sabe que você pode dar um apartamento desse à sua mãe, né? Isso eu sei, depois acredite, você vai dar um apartamento desse à sua mãe, cara, você vai ter uma casa igual ou melhor do que essa, você vai dar à sua mãe. Aí eu sei, cara, ele me liga quase todo dia, ele manda mensagem, fala comigo, é como se, sabe assim, tem uma ligação, e meu filho mais velho adora ele, é apaixonado por ele, e é uma ligação muito forte, então assim, o teu filho precisa conhecer esse moleque. Que massa. Ele vê a alegria desse moleque que nasceu sem as pernas e o braço. Eu acho que todas as pessoas precisam conhecer esse moleque, assim, para ver a alegria, Flávio, a energia que ele, ele transborda a alegria, cara, é um negócio de felicidade, sabe, fala, aí ele veio fazer o curso, a gente falou muito disso, o curso não era sobre felicidade, mas era de vencer o medo de falar em público e online, e fazer vídeos e tal, e aí ele, ele saiu dali já falando, não, agora eu consigo e tal, no curso mesmo aqui, ele improvisou, fez umas coisas, que eu boto as pessoas para fazer prática e tal, o Fábio também fez uma palestra no curso, então assim, são dessas pessoas, talvez o que aconteceu com o teu filho, seja a missão dele, de inspirar outras pessoas. Já está inspirando a mãe, já valeu a vontade. Já te inspirou, começou inspirando você. Ele me inspira todos os dias, quando às vezes eu, né, eu sou humana, quando eu dou aquela fraquejada, quando eu me vejo numa situação, né, de tristeza, aí eu falo, não, aquilo, sabe, me dá força. É por mim, é por ele também, né? É, exatamente, não, exatamente, é por mim, por ele, então assim, a gente é guerreiro demais, eu tenho muita admiração por ele. Você usa Spotify? Muito pouco. Você ouve música como? Apple. Apple Music. É, você, eu perguntei pelo Spotify, porque ele faz... É a mesma coisa, lá na Apple Music tem também. Não, porque o Spotify no final do ano entrega uma retrospectiva do que a gente mais ouviu ao longo do ano. É, aí ele faz quais foram as bandas que você mais ouviu, quais foram os artistas, quais foram as músicas, os gêneros musicais, ele dá essa radiografia, é muito legal a gente se ver, inclusive eu liguei para o Edu Henning, você ficou todo feliz que a banda que eu mais ouvi foi o Big Beatles, e ele falou, porra, eu ganhei do Engenheiros, cara, que eu sou fã de Engenheiros para caramba. O que está tocando no teu carro hoje? Eu, eu adoro mantra. E, eu pratico yoga. Sim. Você tem que conhecer minha mulher, Flávio. Você tem que conhecer minha mulher, eu chego em casa, ela está ouvindo isso o tempo todo. Não, é o que eu escuto, assim, eu escuto música, eu escuto muito mantra. E, artistas populares, você não tem nenhum que se acompanha? Não, muito pouco, muito pouco, porque é o que me acalma, é o que me relaxa, mas eu gosto muito de ouvir podcast também. Sim, MC Carol nunca. MC Carol, não. Eu ainda não fui apresentada. Continue assim, continue assim. Não, não faz parte ainda, né, não sei, não vou dizer que eu nunca, né, mas hoje, hoje eu estou no mantra. Sim, sim. Flávia, agora vamos falar do, para a gente chegar na parte final, depois de toda essa história maravilhosa sua, aí a gente... Está faltando só 40 minutos para bater o Edu, vamos falar do Be Happy, que é uma ideia fantástica sua, um negócio diferenciado, né, e agora há pouco tempo participou de um reality show aqui no Espírito Santo, que também é uma coisa diferenciada, foi um negócio bacana e tal, infelizmente você não ganhou, a gente estava torcendo com você. Não ganhou em termos, né? Todo mundo aqui estava torcendo com você, mas aquilo que a gente falou, às vezes o segundo lugar é melhor do que o primeiro, né, porque às vezes o segundo lugar se destaca muito mais. As portas que ela já abriu já valem mais que o prêmio. Eu participei de um festival de piada, eu ganhei um carro no primeiro festival de piada, e o cara que ficou em segundo lugar não ganhou nada, né, mas aí no outro festival, aí você tem que dar um prêmio para o cara que vai ganhar, aí o cara que ganhou um carro, que era o Espanta, e o cara que ficou em segundo lugar foi o Alex Monteiro, lá de Fortaleza, ele foi para os Estados Unidos fazer uma turnê de show nos Estados Unidos. O cara que, aquele cara que é empresário lá dos Estados Unidos, que faz calçada em Nova York, sim, sim, sim. Roberto Trevisan. Roberto Trevisan deu uma viagem, aí eu digo, porra, se eu soubesse, eu tinha que ficar em segundo lugar, eu queria ficar em segundo lugar, para ir para os Estados Unidos fazer uma turnê, é muito melhor que um gol, um carro, porra, não é? Então, tem coisa que é muito, faz muito mais efeito do que o prêmio principal, não é? Verdade. E aí, você, como é que está hoje a ideia do BiHap? Apresenta o que é BiHap. represente o que é. Então, tá, então vamos lá. Depois de todo esse universo... Somos monoglotas. Vamos começar na raiz etimológica do termo. Vamos lá. Para criar o BiHap, toda a sua história de publicitário entrou nessa história, Sim, inclusive, o que aconteceu de lá para cá? No primeiro momento, até vou puxar o gancho com a publicidade, eu me afastei da publicidade porque eu falei, putz, a publicidade prejudicou a felicidade. E aí, chegou no momento que eu comecei a perceber, com a pandemia, uma necessidade das marcas ressignificarem, das marcas construírem novas narrativas, que era exatamente o que eu defendia há 10 anos atrás. Eu falei, gente, quer saber? eu não tenho que me afastar da publicidade. Eu tenho que ajudar a transformar a publicidade. Reinventá-la, né? Eu tenho que ajudar a reinventar. Com uma metodologia, com um conhecimento que eu já vinha, já trazia muito nas minhas metodologias, já falava muito de propósito, marcas com causas, eu estudei muito outros modelos de negócio. Eu falei, não, eu tenho que pegar esse conhecimento e eu tenho que aplicar isso, inclusive, em marcas. Então, o que eu fiz? Eu construí. O que é Be Happier hoje? Be Happier é uma plataforma de felicidade. Nosso objetivo é gerar impacto positivo nas pessoas, nos negócios, na sociedade, através de iniciativas, de projetos pautados na ciência da felicidade. A gente atua em duas frentes. Para dentro da empresa, através de um programa corporativo, onde a gente implementa a cultura da felicidade dentro da organização, através de uma série de programas. A gente ensina, a gente indica um conjunto de hábitos, a gente mensura dentro da organização e para fora, através da metodologia que eu criei, que se chama publicidade positiva. Então, eu incorporei, trouxe alguns conceitos da psicologia positiva para construir uma nova forma de comunicar com narrativas que sejam positivas, que não dificultam, que não atrapalhem a nossa felicidade e que ajudem a gerar emoções positivas nas pessoas. Então, eu atuo nessas duas frentes. Então, hoje tem a parte da comunicação, do marketing. Você pode dar um exemplo para a gente como que uma empresa pode comunicar, estimular emoções positivas, valores propositivos? Vou te dar um exemplo. A gente fez um lançamento agora de um empreendimento e esse empreendimento se chama Greenville. Era um empreendimento na montanha. E aí a gente trouxe um conceito, quando a gente pensou no conceito, foi bem no começo da pandemia. E as pessoas estavam com um olhar muito focado no negativo. As pessoas estavam olhando para as notícias ruins, para as doenças, para o número de mortes. Para os números de mortes. As pessoas estavam muito negativas. E aí a gente veio com o conceito de reinventar o olhar, de você olhar sobre outro prisma. Então a gente traz novas mensagens, novas narrativas. Então, por exemplo, a gente trouxe essa narrativa de você reconstruir, de você repensar e de você olhar para a sua vida de uma forma diferente. Olhar para o que é bom, olhar para o que é positivo. E através dessas mensagens, é óbvio que a gente tem a mensagem de mostrar que aquilo é um empreendimento. Mas a gente traz, no primeiro instante, eu contribuo para gerar essa emoção, para fazer com que as pessoas reflitam por um instante. Sim. Por quê? Por que isso é importante? Porque mais pessoas assistem comerciais do que elas leem livros. Então, se a gente analisar, a publicidade, ela tem um papel até de conscientização, de educação e de geração dessas emoções. Se eu sou muito exposta à mídia e se o que eu coloco na mídia ajuda a criar minha percepção de realidade, se eu coloco coisas positivas, eu vou ajudar a criar uma percepção de realidade mais positiva. E quem tem dinheiro para fazer isso? Os anunciantes. é onde está o dinheiro. Então, você imagina, a doce publicitária é 600 bilhões de dólares. Imagina 600 bilhões de dólares investidos em mensagens que sejam positivas. A gente muda essa percepção. Sim. Então, eu estou te dando um exemplo do que é essa publicidade positiva. E aí, dentro das organizações, a gente trabalha essa cultura da felicidade. Então, a gente ensina, a gente tem uma série de ter uma metodologia, a gente tem uma série de aulas dentro do meu time. Aí, você trabalha com os gestores. A gente trabalha com a equipe toda. A gente começa ali com a liderança. Quando você faz essa... da empresa para fora, é um trabalho mais para... É, mais para a marketing, mais para os donos. E para dentro, a gente começa com treinamento para a liderança, porque a gente tem que conscientizar e capacitar a liderança, para liderar de uma forma positiva. E aí, a gente treina toda a equipe. Então, dentro, junto com a gente, junto comigo, eu tenho duas pessoas maravilhosas. Hoje, a Angelita Escardo está comigo no projeto. Não sei se vocês já entrevistaram a Angelita. Não, ainda não. Ah, então vocês têm que entrevistar. Ela é maravilhosa. Ela fez pós-doutorado na USP. Que maravilha. Ela estuda felicidade há 20 anos. Uma das maiores especialistas. Eu vou me passar o contato para a gente chamá-la. Vou te passar. Ela é maravilhosa. Nossa, de um conhecimento técnico, científico. Então, ela tem um embasamento científico muito forte. E a Marcela Cassiari, que também está no nosso time, que também é uma doutora, tem um trabalho muito forte com a Polícia Militar. Ela fez um trabalho muito de felicidade com a Polícia Militar. Então, a gente tem um time bem estruturado. E quando você vai falar com as lideranças, vocês encontram desafios muito grandes, porque existe uma cultura de liderança tóxica, que durante muito tempo era aquela liderança impositiva, de desrespeito, de assédio moral, de violências nas comunicações. Como que é lidar com esse modelo de liderança quando vocês apresentam uma proposta que é completamente disruptiva para esse padrão? É, por exemplo, a gente sempre fala, o rapper não é maquiagem. Não vai tapar buraco de, por exemplo, uma liderança tóxica. A gente nem entra. Então, assim, não é para inglês ver. A gente só entra em organizações que realmente os líderes tenham a intenção de cuidar das pessoas. Então, a gente ensina eles a fazer isso. A gente passa por esse treinamento. Mas de nada adianta um programa de felicidade, por exemplo, se você imagina, se implementa um programa de felicidade, você tem um líder que é agressivo, que é arrogante, que, enfim, que destrata as pessoas. Não tem um programa de felicidade que se sustente. Então, é um desafio porque a gente sabe que ainda existe isso. Alguns líderes, muito da época lá de trás, que vinham naquela, colocava, liderava pelo medo e não pelo respeito. Até muito pouco tempo atrás, um dos maiores palestrantes sobre liderança era um ex-comandante do BOP que queria ensinar o modelo BOP de liderar para as empresas. Imagina o que é isso, cara. Pois é. É o Capitão Nascimento. É o que inspirou o Capitão Nascimento. Eu assisti uma palestra dele. Agora, a palestra dele é muito boa, tá? Eu assisti uma palestra de vendas dele, não de liderança. Eu imaginei ele dando tapa na cara do cara, pede uma saída, pede uma saída. chora, não. Mas é um desafio. Ainda é um desafio. E um outro desafio que a gente tem, mas eu acho que a gente vem aos pouquinhos... Eu digo na palestra, às vezes tem uma palestra que eu falo, liderar com humor aproxima o colaborador. E aí, a realidade se tornou uma palestra depois que eu fiz só para líderes, mas era um trecho da palestra que eu fazia para todo mundo da empresa. Aí, eu falava assim, eu entrava, eu dizia, olha só, hoje talvez seja o maior índice de desemprego, o maior índice de demissão dessa empresa. Os caras olhavam para mim assim, esse cara é louco, o que é que esse cara está falando? Eu digo, não é que o pessoal vai demitir vocês, é que vocês vão pedir demissão. Alguns de vocês vão pedir demissão, porque o que eu vou falar aqui é o seguinte, o que você está fazendo se você está trabalhando aqui sem você gostar do que você faz? Você está prejudicando a produção da empresa, você está prejudicando você e ainda tomando o lugar de quem poderia ser feliz no teu lugar. Então, vai vender churrasquinho na esquina já que tu é o cara, tu está reclamando da empresa, tu está reclamando do teu trabalho, tu está infeliz aqui dentro, pede demissão, pô. Tu dá um fodão? Vai lá, vender churrasquinho na esquina, vender água de coco na praia, vai fazer isso. Os caras olham para mim, você acredita que algumas empresas, algumas pessoas pediram demissão logo depois da empresa. Meu Deus. O cara me ligou, os donos da empresa, falou assim, você não acredita, três funcionários vieram pedir demissão aqui, o cara tinha 200 funcionários, três foram pedir demissão. Na hora. E assim, é muito louco isso, porque é a nossa função de dizer para o cara, se você não é feliz, está só atrapalhando, pô. Vai ser feliz, você tem que ter o direito, aí eu digo mais ainda, eu digo, você acha que Deus é tão injusto que ele vai botar você na vida para você ser infeliz a vida inteira? Logo com você? Pô, pelo amor de Deus, para de reclamar dos outros, cara, é você. Sabe, depois que eu faço todo mundo rir, eu venho da porrada dessa, aí o cara olha esse filho de uma égua tem razão, né? O que esse cara está falando é para mim. Porque o cara, aquilo parece que é direcionado, a gente fala, mas às vezes parece que é direcionado para algumas pessoas sem a gente conhecer aquelas pessoas. E acontece muito isso, Flávio, as pessoas pedem demissão, cara. É muito doido. Eu não admito uma pessoa fazer uma coisa que ela não gosta. Eu não consigo, sabe? Eu digo sempre aos meus filhos, meu filho mais novo, como ele fazia humor. Participou de dois DVDs meus. Participou do show do Tom? Participou do show do Tom na televisão. O Tom era apaixonado porque ele era gordinho e tal, e contava piada como ninguém. Aí o Tom dizia, porra, esse moleque vai ganhar muito mais dinheiro com esse moleque, cara, do que o que você já ganhou na vida. O Tom falava isso para mim. E de repente o moleque, foi no dia que eu botei ele para estudar no primeiro mundo. Quando ele entrou no primeiro mundo, a vida dele mudou. Não, pai, não quero mais isso, não. Ele tinha vergonha, não subia mais no palco. E as pessoas que iam no meu show, achavam engraçado aquele molequinho subindo lá no palco desde pequenininho. Ele fez show comigo, na Pedra da Cebola, uma vez, num evento da Gazeta, na Litoral, dia da criança. Eu digo, vou levar ele. Botei uma roupinha de toinho dos couro nele. Ele subiu lá, tinha uns 5 mil pessoas ali na Pedra da Cebola e ele fez lá o show para a galera. Aí meu filho mais velho falou, pai, ele tem muita coragem. Eu digo, é, meu filho, é que isso é coragem, tem que ter muita coragem. Mas eu nunca forcei. Tu vai ser humorista, tu tem que ser humorista. Não, porque teu pai é, tu tem que ser. Ele, não, pai, não quero não, eu quero ser cientista da computação. Eu digo, meu filho, é a tua escolha, cara. A vida é sua, não é minha, você que tem que escolher. Então vai estudar e tal. Ele passou, aí passou 7 anos na UFES e não se formou. De 40 que entraram na turma dele, só ficaram 4, ele mais 3. Meu Deus. Todo mundo desistiu do curso, porque o curso é muito pesado, né? E aí eu digo, e quando ele passou no vestibular, ele poderia ter passado no medicina se ele quisesse, ele passou em 23º lugar na UFES. Eu digo, Igor, meu filho, você pode ser o que você quiser. Pai, eu vou fazer gastronomia. Eu digo, não, não vai trocar o curso de ciência da computação para gastronomia. Tu vai fazer um curso com o Juarez, que é meu amigo, aí se tu gostar, quem sabe tu vai fazer gastronomia, né? Aí ele, não, pai, você tem razão. Eu digo, então faça o que você quiser. Aí ele trocou por engenharia de produção. Pai, eu consegui trocar dentro da UFES por engenharia de produção. Eu digo, porra, legal, tu vai ser feliz sem engenharia de produção? Você vai ganhar muito menos do que como cientista da computação, mas você vai ser feliz? Vou. Dois meses depois, eu consegui um estágio na Suzana, nem terminou o curso, vai terminar no meio do ano que vem, e a Suzana já contratou ele como engenheiro. E hoje está ganhando mais que o pai, né? Ganha mais que eu. A gente tem o dever de mostrar para os nossos filhos que a gente tem que ser feliz fazendo o que eles falam, o que eles quiserem fazer da vida. Senão a gente vai ser pessoas frustradas, né, porra? Eu fiz uma escolha de ser feliz. Agora, os meus filhos também têm que ter esse direito. É verdade. Eu vim fazer depois de velho, com 30 anos de idade, eu fiz essa escolha. Então, meus filhos têm que fazer ser... E que faça bem feito, que quer que escolha, né? Porque às vezes você tem aquela visão, ah, eu vou escolher a profissão que paga melhor. Mas assim, ah, beleza, você quer ser humorista? Que você seja o melhor humorista. Você ame o que você faça e você se dedique de corpo e alma àquilo. Não, não tem... A minha mulher está me ligando que ela não acredita que eu ainda estou aqui gravando. Não tem profissão aqui. que horas você está. Meu Deus do céu, oito e meia. Está falando, está faltando... Olha, meu telefone deve estar assim... Está faltando poucos minutos, para a gente bater no reino. Meu telefone deve estar desesperado ali também. Muita gente me ligando. Se eu sou de sacanagem, eu vou falar um negócio com ela aqui. Meu amor, eu estou entrevistando uma pessoa que você tem que conhecer. Primeiro, porque ela só escuta as músicas que você escuta. Você escuta o quê? Fala aqui. Ah, eu escuto Marisa Monche. Não, mas... E os mantras que você escuta? Ah, eu escuto o céu. Eu escuto o céu. Eu tenho vários mantras. Ela também tem mantras? Só escuta isso. Só escuta o mantra. A Flávia da Veiga só escuta isso. Pronto. Ah, mas então, a gente tem que acalmar a alma para poder levar o espírito, né? A alma que aumenta, o espírito não se eleva, não? É isso aí, meu amor. Daqui a pouco eu estou chegando. Beijo, tchau. Aqui, você já tem que... Não, eu estou terminando. Daqui a pouco eu chego. Você já fez as compras? Cuidado com o que você vai falar que a gente está gravando. Ela não tinha essa noção. Você botou ela na roupa. Porque ela está ligada. Você bota ela em roubada mesmo. Às vezes eu boto ela em roubada. Às vezes eu estou com o Diego viajando no carro e boto no vivo a voz, né, Diego? Ela está ligando de novo aí. Você não percebeu que a gente está gravando, não? Se você for falar besteira... Eu vim passar no estúdio. Ah, tá. Então, venha, venha, venha. Beijo, tchau. Cara, a gente está muito feliz, Flávia. Você quer falar mais alguma coisa da Be Rap? Porque eu acho que é um projeto sensacional. Eu queria te dar os parabéns, que é muito bacana. Assim... É claro que você vai fazer mais ajustes, você vai se adaptar à medida que você está fazendo. Exatamente. A gente está criando uma coisa muito nova. Primeiro que a gente se baseia em estudos que são de fora, no Brasil. Não existe nenhum estudo de felicidade no trabalho no Brasil, dentro do ambiente brasileiro. Isso é muito novo. Então, acho que a gente está criando algo que não tem benchmark, né? É algo completamente inovador. Então, a gente sabe que a gente ainda vai estar num processo de muito aprendizado e tudo bem ser assim. A gente sabe também que a gente tem um longo caminho pela frente, né? Porque é um assunto que eu espero que um dia seja tão padrão quanto, por exemplo, plano de saúde. Sabe? Que um dia as pessoas fossem, gente, como que alguém em algum momento não pensou em cuidar das pessoas? Não pensou na felicidade do bem-estar da equipe? Porque é um local... Por que eu me dediquei a trabalhar no mercado corporativo? Porque é um local que adoece muito as pessoas. Sim. As pessoas adoecem muito no ambiente de trabalho. E, ao mesmo tempo... Acho até que os planos de saúde têm que botar um trabalho desse dentro do... Não. Dentro do... Contratar para poder fazer porque o cara adoece menos, né? Exatamente. Exatamente. Tem um descaminho aí também, Flávia, que às vezes o contratante, quando vai fazer um evento grande, com ciclos de palestras dentro da empresa, às vezes, por não conhecer a dimensão científica dos estudos sobre felicidade, ele coloca as palestras, os treinamentos como felicidade fora do que eles chamam de palestra técnica. E, quando você leva o seu trabalho, quando a gente está falando de felicidade, a gente pode falar num viés absolutamente técnico. Ela não está... Ela não é perfumaria, não. Não. Nem bijuteria. Exatamente. É algo muito precioso. Se você entende isso, você sabe usar isso como estratégico e muitas empresas agora estão começando a adotar essa temática como realmente uma estratégia, como algo inovador, né? Entendendo que, se as pessoas adoecem, esquece. Nada vai acontecer. A empresa... Ela é feita de pessoas. Se as pessoas estão doentes, não vai ter engajamento, não vai ter criação, não vai ter produtividade, não vai ter inovação. Ela não existe. A empresa não existe. Eu acho fantástico quando as empresas se ocupam, por exemplo, de treinar vendedores. Então, a gente tem que treinar porque a gente precisa vender, 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 vender. E uma coisa que eles esquecem muitas vezes é que antes de comprar qualquer produto, a pessoa vai comprar o vendedor. E a maneira como ele se coloca diante de um cliente, toda aquela ancestralidade que a gente conversou aqui anteriormente, habilitou o indivíduo vai ter uma espécie de scanner mental que ele consegue radiografar o cara de cima e embaixo e perceber se vai ter condição de estabelecer a rapport com aquela pessoa ou não, se vai ter um nível de confiança, de entrega e tal. Então, se a pessoa não está bem emocionalmente e se coloca diante de um cliente, está nítido. As pessoas vão perceber, vai influenciar em valor de venda, em quantidade de venda. Para além de cuidar da pessoa, das pessoas que trabalham com o gestor, é cuidar do seu volume de venda, da qualidade das vendas, da qualidade das entregas. Eu acho completamente técnico. As palestras que trabalham os campos de autoconhecimento, elas são essencialmente técnicas. Tem um dado do Chanashor que ele diz que vendedores mais felizes vendem 56% mais. Ou seja, não é perfumaria. Sim. E uma coisa importante, que a gente também deixa muito claro, quando a gente fala de felicidade no ambiente corporativo, a gente não está falando de botar mesa de sinuca, nem de pintar as paredes de colorido e nem ter cerveja no final do dia. A gente não está falando disso. A gente não está falando de oba-oba. A gente fala realmente de uma mudança de mentalidade, até de visão sobre o que é felicidade, trazendo muito esse papel de protagonista do próprio funcionário. Quando a empresa percebe que isso vai aumentar a produção, vai aumentar a venda, porque isso naturalmente acontece, o que o Fábio falou aqui em relação ao vendedor, porque as pessoas hoje, elas não compram mais nenhum produto, elas compram experiência. Elas querem ter uma experiência com aquele produto e com aquela pessoa que está vendendo aquele produto. Cara, isso é natural. É muito mais legal você chegar num lugar que você é bem atendido. Eu duvido que você é bem atendido por um garçom simpático num restaurante para ver se você não volta naquele restaurante. Às vezes, não é nem pela comida, é pela atenção daquela pessoa. Pela energia, pela simpatia daquela pessoa, a empatia daquela pessoa. Cara, é muito mais gostoso, muito mais legal. Esses dias, eu tenho compartilhado no meu Instagram sempre trechos de vídeos de pessoas que performam bem. Então, eu acho isso curioso. Teve um que eu coloquei esses dias que eu achei fantástico, bate muito no que o Rocine trouxe aqui para a gente. a foto do Flávio enquanto você está... Que era de um motorista de ônibus... Pode, se você concentrar na foto um pouco, para sair... Peraí, peraí, peraí. É para eu olhar para... Falta uma coisa, Flávio. Falta uma coisa. O quê? A bolsinha de maquiagem. A bolsinha de maquiagem. Pô, perdeu o clique, era o risco mais aberto. A bolsinha de maquiagem da Flávia faltou agora, mas tudo bem. Era um motorista de ônibus interestadual, né? Que ele tinha como... Por favor, Flávio. É para você comer. Como uma das missões dele. Fazia aquele trabalho meio que o piloto faz em avião, que é dar aquelas informações básicas de o que vai acontecer no trajeto, os cuidados e aquela coisa toda. E ele decidiu, ao invés de entregar aquela informação fria e decorada, como todo mundo faz, o cara já chegou, entrou essa hora que ele chegou, se posicionou na frente dos passageiros já dentro do ônibus e falou assim, quem quiser me desejar um bom dia pode ficar à vontade. Então já deu um quebra-gelo, né? A galera, bom dia, bom dia, bom dia. Aí ele começou a dar os avisos dele. Eu queria falar para vocês que a gente, eu conto com... Essa viagem vai acontecer tudo direitinho, a gente vai chegar bem com saúde, até porque com a gente está viajando uma pessoa muito especial. o Senhor Jesus Cristo. Aí a galera começou a aplaudir ele, falou isso tudo, Jesus está com a gente, mas a gente precisa ser responsável também, né? Por isso, quem já está de cinto, eu quero bater uma salva de palmas para quem está de cinto. Quem está de cinto aqui? Quem vai receber os parabéns? Então ao invés de apontar os erros, ele só ia só... Ele só ia apontando para quem... Você postou esse vídeo aí, eu vi, para quem estava acertando, né, no negócio. Então é muito isso, quando a pessoa tem essa clareza de propósito, quando ela é bem treinada, como você falou aí, o quanto que ela consegue entregar mais valor, agregar valor à experiência, que viajar é uma experiência, sabe? Que aquele momento ali poderia ser tão chato, como geralmente são os pilotos, eventualmente a gente encontra um piloto ou outro que consegue fazer aquele momento ser diferente, ser engraçado às vezes. Tem uma coisa que o Fábio falou assim, tem uns momentos que a gente é tão feliz na vida, sabe, momentos simples e tal. Eu lembro que em 2012 eu estava na Record, no programa, na Escolinha do Gugu e tal, e aí eu criei um evento na minha cidade que é o Festival da Carne de Sol. Minha cidade é muito pequenininha, lá no interior da Paraíba, tem 20 mil habitantes. E esse evento se transformou num evento muito grande, muito monstruoso e se tornou questão de briga política na cidade, aquela cidade pequena, o que vai fazer a prefeitura, isso é aquelas confusões. E aí um amigo meu de infância era prefeito, nessa época, em 2012, e ele foi fazer o evento e ele me ligou, pô, tu tá na Record, eu já tinha levado pro Jô Soares, em 97, só pra você ter uma ideia, eu botei minha cidade no mapa, porque eu criei o concurso do maior cumilão de carne de sol do mundo na minha cidade. Aí beleza, 2012, pô, traz a Record, aí eu fui lá, na Record, lá dentro, e falei com a Renata Alves, que hoje é do Hoje em Dia, Renata, pô, o evento, e ela é de Sergipe, então ela conhecia, porra, assim, isso é muito legal e tal, vou levar na pauta, se passar na pauta eu te falo, aí passou, a gente foi, ela foi, né, mas eu não podia ir, porque eu tava trabalhando, assim, pô, na escolinha todo domingo, eu viajava o Brasil inteiro, não parava, né, aí o prefeito me ligou, rapaz, você tem que vir, rapaz, porque, pô, a Renata Alves vem aqui, o evento vai ser muito grande, então, mas prefeito, eu não posso, a minha vida é o meu trabalho, pô, eu não posso, é um final de semana de faturamento, eu não posso, eu lotava ginásio, como é que eu vou, né, aí ele, não, cara, venha, venha e tal, eu te pago o cachê, eu digo, não, você vai me pagar o cachê, eu vou fazer o seguinte, eu vou, você vai me pagar o cachê, eu vou doar o cachê para a pousada dos idosos, que é uma pousada que toma conta dos idosos que não tem família lá na minha cidade e tal, que tem Alzheimer, que tem um monte de problema, eu falei, pô, legal, que iniciativa bacana, eu falei, não, porque eu não vou ganhar dinheiro na minha cidade, não tem necessidade disso, né, eu já tenho o que eu preciso, que é o amor das pessoas da minha cidade, aí ele, tá bom, aí eu fui, e aí na hora ele mandou aquelas coisas de político, né, fazer um mechão, um cheque, um cheque, não sei o que, no final do meu show, aí, ó, aí me entregou o cheque, eu disse, não, eu vou doar esse cheque para a pousada dos idosos, eu vi as pessoas chorando assim na frente, sabe, com aquela minha atitude, mas aquilo não era para fazer média, eu não queria fazer média com ninguém, não queria nem que ele propagasse isso, mas ele fez e tal, beleza, sei que no outro dia, a minha esposa estava comigo, inclusive, aí a diretora da pousada dos idosos, foi minha professora, disse assim, meu filho, eu queria que você fosse lá, para você ver, você vai lembrar de alguns velhinhos daquele, estou contando tudo isso, só para te dizer uma coisa, quando eu entrei, o primeiro velhinho que estava lá, era o cara que tinha Alzheimer, e ele tocava na banda de música da minha cidade, que era a sede da banda, era na minha rua, na rua que eu morava, então, todo dia quando eu subia, eles estavam ensaiando, e eu parava para ver, e achava bacana ele tocando, e aí eu vi aquele cara muito velho, com Alzheimer, ali, eu vi toda a minha lembrança da infância, e aí, ele, o Alzheimer fazia com que ele imaginasse que ele estava com um instrumento ali, então, ele sufejava o instrumento, eu não consegui me segurar, eu chorei, para caramba, sabe, mas assim, de felicidade, de poder ajudar aquela pessoa, sabe, porque eu via na minha infância, e de repente, aquela pessoa estava lá, a doença fazia ele fazer aquilo, sabe, e a Marisette, que foi minha professora, disse, meu filho, eu sabia que você ia se emocionar, quando você, quando você visse o Chico, como é que você não se emociona, com um negócio desse, né, com as coisas tão simples, e para, olha só que louco, ele pode ter esquecido, os vínculos familiares dele, quem era um filho, quem foi esposa e tal, mas ele não perdeu o vínculo com a arte, a arte para ele, era muito forte, né, para resumir tudo, o prefeito não pagou, o dinheiro a pousada, que era para ele dar diretamente a pousada, ele nem me dar o dinheiro, três meses depois, ela me ligou desesperada, eu disse, sim, meu filho, o prefeito não deu o dinheiro, eu liguei, deu uma escolha na maçã dele, danada, e ele não pagou, aí, Deus é tão bom, que eu fui fazer um show em Campina Grande, dois meses depois, aí eu liguei para ela, disse, olha, organize um show aí, um dia antes, que eu vou fazer em Campina Grande, eu vou fazer aí, aí vocês arrecadam o dinheiro, e fica para vocês, ela, tá bom, meu filho, vamos fazer assim, começaram a vender os ingressos, aquela coisa, aí dá um engajamento muito maior, né, porque já que é social, aí o prefeito, a preocupação do prefeito, era que eu dissesse que ele não pagou, que ia ferrar com ele, fiz o show todinho, não toquei o nome dele, arrecadaram, era seis mil reais na época, o valor, arrecadaram dez mil, eu digo, olha aí, como Deus é bom, já arrecadaram quase o dobro, tá bom, foi bacana pra caramba e tal, saí de lá mais feliz ainda, então, a felicidade às vezes é uma coisa muito simples, cara, sabe, quando eu vi aquele cara daquele jeito, ele deve estar tão feliz, porque ele está tocando o instrumento dele aí, né, não sabe quem sou eu, não está, não está, mas está tudo certo, ele está aí na maior felicidade do mundo, e eu mais feliz ainda de estar aqui vendo isso. É verdade, você tem que estar atento, você tem que ter esse olhar, perceber essas coisas, sair da fantasia, né, daquelas coisas mirabolantes para a felicidade, perceber a felicidade nas pequenas coisas, nessa preciosidade. Um gesto, dá para presente, né, então, uma preciosidade dessa. Sobre colher. Vamos fazer para as perguntas finais, porque senão, ela vai ter problemas em sua residência. É verdade, daqui a pouco, o Caio já deve falar. Vamos mandar uma ambulância, cadê ele falar? A gente, eu acho que a pergunta, fundamental, Fábio, é saber de você, qual o dia mais triste da sua vida, você já disse aqui, né, que eu não vou nem perguntar de novo. E o dia mais feliz, também você já disse aqui, né, que são os dias que você, então, vou fazer uma pergunta que esse cara faz, você faz aquela outra, pede para ela falar ali na lente da verdade, tá bom? Sim. Qual foi o dia mais simples que você foi feliz? Eu não vou responder a mesma coisa que eu respondi para você. É, até porque lá foram 25 minutos. no teu podcast, era sobre isso, era sobre esse assunto, né, então, responda uma outra coisa, que eu ouvi o teu podcast também, é verdade. Eu acho que o dia mais simples que eu fui feliz, é quando, no meu dia a dia, quando nada acontece, nada, quando eu simplesmente me sinto, eu entro num estado de contentamento sem ter nenhum motivo. Porque eu acho que o supra-sumo, que não é algo que eu sinto sempre, é quando a gente consegue atingir esse estado de satisfação, de contentamento, de felicidade, sem nenhuma razão. E isso acontece de vez em quando comigo. Então, eu acho que o dia mais simples é exatamente quando eu tenho essa sensação. Em dias completamente normais. Excelente. Vamos pegar. É, tem a câmera da verdade. A lente da verdade. A lente da verdade. Aprendi com o Clodovil, não desgarrei disso. O seguinte, uma coisa que eu acho que é grande magia de produzir conteúdo digital, é que a gente fica para sempre, né. Eu tive uma alegria, de um período da minha vida, de eu escrever crônica para o Jornal Gazeta. Foi de 90, perdão, foi de 2002 a 2007, alguma coisa assim. Só que, boa parte desse material que eu produzi, é folha de papel, e a folha de papel se perdeu, e alguma outra pessoa deve ter alguma coisa, acabou. Mas o que a gente lança no digital, não. O que você lança no digital, fica. está em nuvem, e uma pessoa salva aqui, salva lá, isso vai se multiplicando, vai para outras nuvens, e assim por diante. E a gente tem uma grande possibilidade de se tornar eterno por aquilo que a gente está semeando dentro do digital. Esse encontro que a gente está fazendo aqui, eu posso supor que talvez seja o momento que você ficou mais tempo num papo gravado. Então, é meio que um documento da própria história, né. Eu não imaginava que você ia passar esse contorno. A gente falou de todos os horários de gravação durante o dia. Eu falei, quanto tempo vai durar? Você falou uma hora, uma hora e dez, eu falei, tá bom. Quanto tempo tem aí, João? Duas horas só? Duas e oito. Duas e oito. Então, essa é uma das sementes de mortalidade que você plantou, que deve ser muito consultada por outras gerações. E imagina, de repente, que lá na frente, daqui a 50, 70 anos, esse vídeo vai ser consultado. Talvez pelos seus filhos ou pelos filhos dos seus filhos. Os netos dos seus filhos sejam consultando isso. Os bisnetos dos seus filhos consultando. E se você pudesse, hoje, deixar uma palavra, assim, que pudesse os inspirar a viver uma vida daqui a 70, 80 anos, que palavra você deixaria para eles, olhando para a lente da verdade? São os olhos deles. Você imagina seus tataranetos. eles falam assim, olha, a tataravó, Flávia. Ele está vendo, mas precisa ouvir também. Vamos lá, aqui. Bem, a minha palavra seria, eu acho que o recado seria, não esperem uma vida perfeita para ser feliz. Essa vida não existe. Se a tristeza vier de chegar, acolhe. A grande questão não é se você tem momentos tristes ou não. a grande diferença é o que você faz com essa tristeza. Se não fosse por uma situação triste, eu não estaria aqui olhando para essa câmera hoje, tendo a honra de compartilhar um pouquinho com esses dois caras super legais, maravilhosos, um pouquinho do que eu aprendi. Então, ressignifique. Utilize, torne a tristeza sua amiga. E ressignifique. porque o que é importante não é o que te acontece. O que é importante é o que você faz com o que te acontece. E a gente não controla, como eu falei, a gente não controla a perda, a maldade, a dor, a gente controla a forma como a gente reage a todos esses acontecimentos. E o que eu desejo a você é que você escolha. Escolha todos os dias. Escolha todos os dias ser feliz. E ser o protagonista da sua própria história. Ser senhor do seu próprio destino. Por que não? Da sua própria felicidade. Esse é meu recado para você. Sensacional. Sensacional. E que a felicidade possa ser igual a essa água que você vai beber aí agora. Beba, por favor. Ainda tem? Tem não. Acabou a água? Não, a felicidade não pode acabar não. Pronto. Ainda tem um restinho. É um pingo. É um pinguinho. Eu vi isso aí. Você viu que tem um pinguinho. Ela está gelada ainda, não está? Que a felicidade continue assim. Que ela continue na mesma temperatura a sua vida inteira. Por isso que a gente tem aqui uma parceria com a Stanley que faz isso com as pessoas. Hoje é um desejo de consumo das pessoas terem um copo desse. E a gente é o primeiro podcast do Brasil que tem isso, cara. Nenhum podcast do Brasil tem um apoio, uma parceria com a Stanley. Maravilhoso. Isso significa que eu vou ganhar um mês? Eu queria te dar, mas você veio no primeiro dia e ela não mandou para os convidados. E na hora que ela mandar você vai ser a primeira convidada a receber. dizer, exatamente. Fala que os convidados têm que ganhar. Eu também acho. Eu vou cobrar também do Stanley. Pessoal da Stanley, por favor, manda para os convidados porque a gente, inclusive, tem que gravar com o nome do convidado e a Flávia tem que receber a dela em casa. Eu vou deixar na casa dela, por favor. Já mandem aí, tá bom? Então, eu queria agradecer o pessoal da Stanley pela parceria e a você que acompanhou a gente nesse papo aqui fenomenal com a Flávia. Que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho que é muito importante ter você com a gente aqui. A gente estava no meu canal, no canal Doutor dos Couros, com quase 100 mil inscritos e aí mudamos para o canal do zero e a gente precisa muito do seu apoio, da sua inscrição, do seu like e espalha aí com seus amigos se você gostou porque aqui a gente só fala de felicidade. A gente fala de qualquer assunto, mas todos os assuntos com felicidade que é o que importa para a gente. Então, Flávia, muito obrigado. Fábio, mais uma vez, muito obrigado. João, Evandro, Valesca, Diego, todo mundo, a Monique e você que acompanha a gente aí, seja feliz logo. Muito obrigado.